do objetivo dessa reunião. A ideia foi fazermos este encontro para arregimentarmos o time, alguns que já estão nessa campanha desde o começo, desde o primeiro turno. Ao mesmo tempo, saudar alguns que estão se incorporando à Frente Brasil da Esperança agora. Eu quero mais uma vez saudar o senador Giordano, daqui de São Paulo. Seja bem-vindo, senador Giordano, à Frente Brasil da Esperança. O colega Carlos Fávaro, do Mato Grosso, que já estava conosco desde o começo. Entre tantos colegas senadores, então, saudar dois, da tradição e da trajetória da luta democrática, e que tem muito a nos inspirar aqui. Senador Jader Barbalho, senador Renan Calheiros, que são um dos melhores tempos da luta contra a ditadura. Então, em vossos nomes, saudar os demais colegas senadores aqui presentes. Agradecer também aqui o senador Alexandre Silveira, colega senador, que será fundamental para a manutenção e ampliação da vitória que tivemos em Minas Gerais neste primeiro turno. Nós queríamos, em primeiro lugar, em nome da Frente Brasil da Esperança, agradecer e cumprimentar todos vocês pelo apoio, pelo engajamento que tiveram no primeiro turno, nesse primeiro turno decisivo de campanha. da votação que o presidente Lula obteve, mais de 48%, mais de 56 milhões de brasileiros. Se deve muito ao engajamento de todos os colegas, as colegas lideranças políticas, senadores, governadores, que estão aqui presentes. Saudar os companheiros e companheiras que estão vindo aqui pela primeira vez. E, sobretudo, a partir daqui, engajar o time para esta mobilização final e decisiva. O que está em jogo nesses 20 dias que faltam é, sobretudo, a democracia brasileira e o Brasil. E esta reunião demonstra a força da Frente Brasil da Esperança e queremos também aqui parabenizar os eleitos e reeleitos neste primeiro turno. demonstra aqui a força da Frente Brasil da Esperança para defendermos a democracia brasileira e, sobretudo, defendermos o Brasil. Então, passo de imediato ao meu colega, o Elton Dias, para fazer um rápido briefing dessa reunião, em seguida ao senador Humberto, que nos ajudaram na organização desse encontro. Em seguida, nós abrimos para dois minutos, para as palavras, primeiro, dos governadores e depois das senhoras senadoras e senhores senadores. O Elton, por gentileza. Boa tarde. Saudando aqui o nosso presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a nossa querida Gleice. Saudar aqui, em nome da governadora Regina Souza, saudar a todos os presentes. É um encontro de líderes das cinco regiões do Brasil. Claro que são muitos os que contribuíram para a vitória que tivemos no último domingo. Nós chegamos bem perto, praticamente 48,5% dos votos, faltou um e meio. Nós estamos falando aí de 58,2 milhões de votos, aproximadamente mais 1,8 milhões para a gente completar a vitória. E, aqui, de um lado, é agradecimento pelo empenho de cada um, dos que foram eleitos, reeleitos, eleitas, reeleitas, dos que, em meio às conjunturas de cada lugar, também contribuíram com a sua forte presença. E agora, sem meias palavras, completar a vitória. Ou seja, a nossa estratégia para completar a vitória. Nós temos aí já boas perspectivas, a partir da importante posição do PDT, do candidato Ciro Gomes, do MDB e da candidata Simone Tebet, de líderes do PSDB, líderes de variados partidos, mas também de pessoas muito representativas da sociedade, que também, em cada estado, em cada lugar, e é importante a gente estimular, dialogar, para ter o máximo de pessoas se posicionando. Como diz, desde o começo, o slogan da campanha, é pelo Brasil. É uma eleição bem diferente de outras eleições. É pelo Brasil. Como disse hoje, a nossa querida candidata Simone Tebet, quando lembra, é por um projeto de Brasil, um projeto de país. Então, eu quero aqui, na verdade, chamar apenas a atenção para esse momento, um momento de agradecimento, um momento também de empenho de todos nós. O objetivo é que possamos organizar a campanha, como fazemos em segundo turno, numa campanha que a gente precisa estimular a participação dos que foram candidatos e candidatas, a estadual, a federal, para estarem presentes, e também as demais candidaturas, que a gente possa dialogar, ampliar o presidente Lula, tem nos chamado, aqui com o nosso vice-geral do Alckmin, ao diálogo. Ou seja, dialogar com todos que possamos ter abertura para o diálogo, um olhar para os que no primeiro turno votaram em outras candidaturas, e ao mesmo tempo, os que ainda não foram à votação no último domingo, por alguma razão, não pôde comparecer, não pôde sacramentar o seu voto. Também, nós tivemos, por conta de uma eleição com cinco candidatos, cinco votos, também parte, acreditamos, como em outros momentos, votos nulos e mesmo brancos, são votos que podem ser por erro também, então, a importância de agora trabalharmos para ampliar votação. Estou bastante animado, acho que é possível o crescimento nas cinco regiões do Brasil, e queremos trabalhar todas as regiões do Brasil. Com certeza, sou do Nordeste, vamos trabalhar lá para nos empenhar para crescimento, mas acreditamos em crescimento também no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, e no Sul do Brasil. É pelo Brasil. Então, nós vamos fazer de hoje até o dia 30 aos principais dias das nossas vidas, por democracia e por tudo aquilo que possa representar. Então, com essas palavras, eu quero aqui agradecer ao Randolfo, ao Humberto, e a todos que aqui compareceram, e agora, é mais voto para construir, consolidar a vitória, e eu estou bastante animado. Obrigado. Obrigado, Elton. Vou passar, antes de passar para Humberto, e aí, em seguida, ouvirmos os governadores, eu queria, então, só fazer um agradecimento à governadora Fátima Bezerra, aqui presente, ao governador Elmano de Freitas, ao governador do meu estado, Clécio Luiz, à governadora Regina Souza, governador Paulo Câmara, governador João Azevedo, governador Helder Barbalho, vice-governador Felipe Camarão, governador Brandão, do Maranhão, Maranhão veio tudo junto, não é, Flávio Dino? Não separou nada, não separa nunca. Pronto. Então, governador Brandão, aqui presente também, aos colegas senadores, aqui presentes, a senadora Cátia Abreu, só colocar, tem a vice-governadora Eliane, a vice-governadora Lígia, da Paraíba, Eliane Sergipe, vice-governadoras, bem-vindas Eliane e Lígia, aos senadores aqui, Renan Calheiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, meu colega Fabiano Contarato, Jacques Wagner, Flávio Dino, já mencionado, Elton Dias, Jader Barbalho, já mencionado aqui, meu colega, Assir Gurkats, Marcelo Castro, Veneziano Vital do Rego, Jean Paul Prats, líder da minoria no Senado, Carlos Fávaro, José Amauri, Camilo Santana, querido, aqui presente, Alexandre Silveira, já destacado, Giordano, aqui presente, Humberto vai falar daqui a pouco, tem governador aqui, quase governador, temos o Leandro Graz, que foi, por pouco, não vai para o segundo turno na disputa lá no Distrito Federal, vai ser muito importante lá no Distrito Federal também, além dele, o Ricardo Patá, governador João Azevedo, da Paraíba, obviamente, governador João Azevedo, destacar a sua presença, aos deputados federais aqui presentes também, José Guimarães, Evandro Leitão, Gervásio Maia, Silvio Torres, agradecer a presença também do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do Partido Democrático Trabalhista, no dia de hoje, ainda há pouco, nós tivemos o ato de manifestação de apoio, através do presidente Carlos Lupe, à candidatura do presidente Lula, se alguém faltei, por favor, o cerimonial me ajude aqui na correção para nós destacarmos. Humberto, por gentileza. Só lembrar aqui o governador Rafael Fonteles. Governador Rafael Fonteles. O Hélito que disse, para eu esquecer de você, para ele lembrar, viu, Rafael? Bom, eu vou ser muito breve. Rogério Carvalho, senador Lula, nosso querido vice-presidente, senador Rogério Carvalho, também ali, desculpa, Humberto, também. Senador Rogério Carvalho, saudar a nossa presidente, Gleis Hoffman, em nome dela, saudar todas as companheiras que estão aqui presentes. Eu quero ser muito breve, primeiro, para fazer alguns registros. A senadora Tereza Leitão, de Pernambuco, não pôde vir, ela sofreu um acidente na véspera da eleição, mas está acompanhando, pelas redes sociais, quer mandar aqui o abraço ao presidente Lula, ao presidente Geraldo Alckmin, está envolvido na nossa campanha. Nós não recebemos negativa de nenhum governador e nenhum senador com quem nós falamos. O Cajuru, por exemplo, não está aqui hoje, porque ele tinha hoje uma pequena cirurgia a fazer na vista, não pôde comparecer. Teve gente como o Acir Gurgax, que estava no interior, lá em Giparaná, foi para Brasília, para vir para cá, Cátia também, enfim, é muito importante que o ânimo das pessoas nesse momento, presidente, muito grande para a gente poder conseguir essa vitória. Eu só queria fazer uma sugestão, aqui recebendo uma sugestão de Márcio, era que se a gente e todo mundo for falar, vai ser difícil. Talvez um critério ou por Estado, alguma coisa assim, talvez, não sei. Vamos encaminhar, então, o critério de um por Estado? Isso, os governadores todos, governadores com certeza. Então, vamos iniciar logo aqui ouvindo os governadores. Então, governador Helder, podemos começar com o senhor? Por gentileza, a palavra é sua. Eu esqueci, já que eu passei para o senhor, esqueci de citar, olha que injustiça minha, Beto Faro, Jacques Wagner já tinha citado, Beto Faro, senador eleito também do Pará. Bem, boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos, cumprimentar o presidente Lula, o presidente Alckmin, em nome de ambos, poder ter a permissão de cumprimentar os demais, destacando aqui os demais colegas governadores e governadoras, senadores e senadoras, parlamentares em geral, lideranças de todos os estados da federação que prestigiam este importante momento, cumprimentar a imprensa pela cobertura, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais do Brasil da mesma forma. presidente, uma satisfação poder estar aqui na condição de governador do Pará para me somar àqueles que defendem valores absolutamente fundamentais da vida pública nacional. E particularmente feliz de poder estar aqui não apenas representando os nove milhões de paraenses, mas estar aqui somado a outras lideranças do meu estado, acompanhado do senador Jader Barbalho, acompanhado do senador Paulo Rocha, acompanhado da nossa vice-governadora eleita, Rana Gassan, acompanhado do novo senador, senador eleito, no último domingo, Beto Faro, que terá o desafio de suceder o Paulo no Senado da República. Feliz, presidente, de poder estar aqui ao seu lado na certeza de que o que nos une é o Brasil, este projeto de nação para que nós possamos assegurar um modelo de desenvolvimento para este país que garanta distribuição de renda, que garanta justiça social, que possamos olhar pela Amazônia no modelo de desenvolvimento sustentável, respeitando as nossas vocações, particularmente o estado do Pará, vocações como a mineração, como a atividade do agro, mas que possam ser compatíveis com a floresta em pé, monetizando a floresta, garantindo que a bioeconomia seja uma nova e importante estratégia vocacional, econômica e social para este país. mas, além disto, buscar garantir ao povo deste país emprego, renda, que as pessoas possam sair do quadro de fome e de desalento que, lamentavelmente, é a realidade deste Brasil. Certamente, presidente, além de pautas, como aqui pude citar, valores determinantes para o nosso MDB, e aqui me deixa profundamente feliz, meu caro Flávio, ver várias lideranças do MDB que tem na figura de Ulisses Guimarães, na figura de Teotônio Vilela e de tantos que fizeram não apenas de uma palavra, mas de uma causa, a defesa da democracia, algo que nos une neste momento. Feliz de ver a Simone, que cumpriu um papel absolutamente importante no primeiro turno, elevando e qualificando o debate, representando de maneira absolutamente honrosa a história do MDB, valores importantes para o nosso país e para o nosso partido, poder, neste momento, dialogar com o senhor, dialogar com o Alckmin e ver incorporado ao seu plano de governo teses e programas estratégicos, porque isto fortalece ainda mais para que o nosso partido possa colaborar com o Brasil em mais esta missão. O MDB nunca fugiu dos momentos que foi desafiado para ajudar o Brasil e não será agora que nós iremos fugir a esta luta. Certamente, conte com o Estado do Pará. O Estado do Pará estará junto com os demais estados da Amazônia, meu caro Clécio, para dar a contribuição para que a democracia, para que a relação federativa seja respeitada, para que as instituições deste país sejam fortalecidas. Pelo Brasil, estamos juntos. Lula, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Helder. Então, alternando aqui, vou passar para a colega, você foi minha colega senadora, governadora do Rio Grande do Norte reeleita, Fátima Bezerra. Bom, eu quero, inicialmente, dar meu boa tarde a todos e todas, saudar a imprensa. Em primeiro lugar, meu querido presidente Lula, eu trago aqui o abraço de mais de um milhão e duzentos e sessenta e cinco mil potiguares, homens e mulheres, que, com muita alegria, com muita felicidade, nesse domingo, foram lá e apertaram o 13 para o senhor presidente e para o nosso vice-presidente Alckmin. Dizer, presidente Lula, que essa eleição no Rio Grande do Norte nesse último domingo foi muito emblemática, também porque o Rio Grande do Norte mais uma vez faz história reafirmando o protagonismo feminino da participação das mulheres na política e elegendo novamente a única mulher governadora no país. o senhor sabe do protagonismo que o nosso Estado tem desde a terra de Inísia Floresta, da Celina Guimarães, que foi que exerceu o primeiro voto feminino, assim como Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita de uma cidadezinha do Rio Grande do Norte chamada Lages e, naquela época, foi a primeira prefeita da, não só do Brasil, mas da América Latina. E, digo isso, presidente, com muita emoção porque o senhor sabe da minha trajetória, da minha história, sou a primeira governadora de origem popular do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte, repito, nos confere essa votação emblemática nos elegendo exatamente já no primeiro turno. Mas eu estou aqui para dizer ao senhor que a luta nossa evidentemente que não terminou, muito pelo contrário, agora que ela está começando para valer, dizer para o senhor que já assumi a coordenação da campanha Lula-Alckmin lá no Rio Grande do Norte, portanto, não só reunindo os partidos, mas buscando os diversos segmentos da sociedade, fazer deste momento agora uma frente cada vez mais ampla no sentido de que o Rio Grande do Norte junto com o Nordeste possa cumprir o seu papel. o senhor teve cerca de 63% dos votos lá no Rio Grande do Norte e com um destaque que nas últimas eleições nós havíamos perdido a eleição na capital e dessa vez o senhor ganhou. Aliás, em 167 municípios do Rio Grande do Norte o senhor só ficou numericamente atrás em um. Então, eu quero dizer para o senhor que o Nordeste nunca lhe faltou nem nunca lhe faltará de maneira nenhuma. O Nordeste nunca faltou ao Brasil e nunca faltará ao Brasil de maneira nenhuma. Nunca faltará. O Nordeste, mais uma vez, está dando lição de altivez, de sabedoria e de responsabilidade política. Todos nós temos clareza absoluta do que está em debate nesse exato momento. É algo muito caro à nossa geração e às gerações anteriores que deram suas vidas e que lutaram que é a defesa exatamente da democracia. Quando as pessoas perguntam, presidente, mas como? Você está dizendo que ainda vai que vocês vão aumentar a votação de Lula lá no Rio Grande do Norte e lá no Nordeste? E eu disse à imprensa vamos sim, pode anotar. Porque o Nordeste sabe muito bem o que é que simboliza a sua história, presidente. O Nordeste sabe muito bem o que é que significou o legado que o senhor deixou quando presidiu exatamente esse país. O legado de amorosidade, de inclusão social, o legado de paz, de geração de emprego, o legado de inclusão social no campo da educação que foi a maior da história republicana exatamente desse país. Então, é essa memória que o Nordeste tem e que faz com que o coração do povo nordestino pulse cada vez mais forte e faz com que nós nos engajemos mais e mais e mais ainda. Quero aqui cumprimentar os demais colegas, os governadores eleitos, governador Helder, campeão aí de voto, alegria imensa de revê-lo. Tantos colegas aqui, com quem eu tive inclusive o prazer de conviver na época, senadora Cátia, quando passei no Senado. Meu abraço a todos através do meu querido companheiro, o senador Jean Paul, orgulho do povo do Rio Grande do Norte, os governadores eleitos aqui, os que estão aí na disputa, especial aqui a meu conterrâneo, o governador João Azevedo lá da Paraíba, mas termino, presidente, dizendo isso, é hora de trabalhar, volto hoje ainda, viu, presidente, que amanhã, mesmo em Natal, vou botar o bloco na rua. Já começa amanhã botando o bloco na rua em Natal e vamos durante esses 20 e poucos dias dar continuidade à campanha, agora com muito mais ênfase, com muito mais paixão, porque é aquilo que eu dizia o senhor, eu tenho que agradecer e muito ao povo do Rio Grande do Norte por esse gesto de confiança renovada, mas o sonho que eu e o povo do Rio Grande do Norte carrega é governar o Rio Grande do Norte de novo com o senhor, presidente da República. Muito obrigada. Obrigado, governadora Fátima. Eu tinha ressaltado, mas eu quero novamente voltar a destacar a presença aqui do senador veneziano Vital do Rio, que também foi candidato lá na Paraíba neste primeiro turno. E destacar também o meu colega de coordenação, Márcio Macedo, que santo de casa não faz milagre, eu tinha esquecido de destacar ele, aqui também presente. Beto Fátima, eu já falei, eu esqueço de você, mas não esqueço de Beto. Então, sequência, vou pedir assim só para todos, pelo demasiado da hora, vamos tentar cumprir os dois minutos e aí eu já passo diretamente para o governador do meu estado, nós lá ganhamos, viu, presidente? Nosso companheiro Clássio Luiz, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, especialmente presidente Lula, vice-presidente Alckmin, uma honra estar aqui, presidente Clássio, a todos os governadores e governadoras, senadores e senadoras, saudar a imprensa que está aqui, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, está aqui o que outrora foi o Grão Pará e o Maranhão, né, Helder? Hoje, Pará, Maranhão e Amapá, a resistência. E, falando aqui em meu nome, mas também em nome do Helder, do Carlos Brandão, é importante dizer isso, eu venho lá do extremo norte da linha do Equador, da forte do Rio Amazonas, da fronteira com a Guiana Francesa. E é importante a nossa presença aqui, porque tem um consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e nós queremos ver o Brasil discutir a Amazônia, mas a partir de quem mora na Amazônia, porque nós queremos a Amazônia preservada, mas nós também queremos o desenvolvimento da Amazônia, queremos o povo da Amazônia desenvolvido e é por isso que nós estamos aqui, porque a pauta da Amazônia, ela é e será discutida aqui, nesse meio, nesse ambiente político. nós precisamos realmente ter uma discussão séria de preservação, mas também de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de renda, pelas inúmeras vocações que nós temos na Amazônia. Nós queremos realmente um desenvolvimento sustentável para a Amazônia e eu sei que essa pauta faz pauta, é pauta também do seu governo. Eu trouxe aqui, claro, também o nosso programa, o programa que nós defendemos no MAPAR, de um programa de governo para todos que tem tudo a ver com o programa da Frente Brasil da Esperança. Então, eu trago aqui o recado do povo do Amapá onde o senhor ganhou a eleição. Mas finalizo dizendo o seguinte, temos uma tarefa de urgência a partir de 1º de janeiro, que é combater a fome que se espalhou pelo Brasil inteiro e lá no nosso Amapá também na Amazônia inteira. Enquanto nós vamos construir ou reconstruir o Brasil com desenvolvimento, com geração de emprego e renda, no caso do Amapá, a priorização da saúde, da educação, do desenvolvimento, mas também tem uma tarefa emergencial que é de aplacar a fome dos brasileiros. E, muito especialmente, para finalizar, naqueles estados onde a eleição em nível estadual já encerrou com a eleição em primeiro turno dos governadores e senadores, nós temos mais uma tarefa, meu caro Flávio, que é de não deixar que a abstenção seja muito alta, porque, uma vez que os cargos locais já foram vencidos, temos só uma eleição presidencial e nós temos uma tarefa, Helder, Carlos Brandão, que é de fazer o povo entender que nós somos todos Brasil e que nós precisamos votar e superar essa etapa triste que nós vivemos no nosso país. Muito obrigado e vamos à vitória. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Clécio. O governador Paulo Câmara de Pernambuco. Já que eu passei aqui para a terra onde eu moro, passei também para a terra que eu nasci. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, governadores, senadores, deputados, parabenizar a todos que foram viteriosos também nessa eleição, mas dizer que a luta continua e que nós estamos muito empenhados agora no segundo turno de mais uma vez fazermos o que precisa ser feito para o Brasil voltar a ser o Brasil que nós queremos, a reconstrução da federação onde tenhamos um presidente que converse com os estados, com os municípios e que trabalhe para todos os brasileiros. Então, Pernambuco, presidente, sua terra, vem aqui mais uma vez reafirmar o compromisso. no primeiro turno o senhor teve 65% dos votos válidos e Pernambuco, mais uma vez, não vai lhe faltar, o senhor vai ter muito mais votos no segundo turno e nós vamos ter uma bonita vitória em favor do Nordeste e em favor do Brasil. Que Deus nos acompanhe, sucesso, conta conosco. Obrigado, governador Paulo Câmara. Passar aí para a governadora Regina Souza. Piauí está todo completo, veio o Elton, rapaz, serviço completo. Veio governadora atual, governador eleito, vice-governador, ficou alguém lá? Veio você? A maioria. A maioria, está certo. Governadora Regina, em seguida, aí já faz ato contínuo, governadora Regina e governador Rafael, governador atual, governador eleito. Boa tarde a todos e a todas, quero cumprimentar aqui o meu querido presidente Lula, vice-presidente Alckmin, cumprimentar senadores e senadoras em nome do meu querido amigo Paulo Paim e da Cátia Abreu, senadora Cátia Abreu, governadores, governadoras Fátima e governadores, governador Rafael, em nome dos dois, todos os eleitos e os atuais, meu governador eleito aqui. dizer para vocês, nesse momento, dois minutos é pouca coisa, mas a gente pode dizer o seguinte, o segredo é, onde estão os votos que a gente pode conquistar? É o mapa. E eles estão na abstenção, nos votos do Ciro e da Simone. Então, é fazer o mapa e correr atrás, escalar os corredores que vão se responsabilizar de achar esses votos. Não vamos esperar que o Ciro vai fazer, ele nem vai ter tempo de televisão, ele não tem como fazer, nem a Simone. Quem vai fazer são os apoiadores deles, delas, e nós que vamos correr atrás. Eu sugiro que façam apelo aos filiados dos partidos, cada partido faça um apelo aos seus filiados em um pronunciamento para chamar para responsabilidade, para correr atrás dos votos. O Nordeste tem condição de aumentar e muito ainda, tem espaço para aumentar muito os votos do Nordeste. E aí, presidente, você ganhou em todos os municípios do meu Piauí. E, bem, nós fomos o maior índice. Então, quero lançar aqui uma brincadeira para o Nordeste. Vamos fazer uma corrida, uma corrida para superar o Piauí. Aí a gente chega lá, com certeza. Todo mundo trabalhando uma meta. Nós, apesar de termos sido o maior índice, mas temos uma meta ainda. Vamos discutir aí, porque tem os votos do Ciro, os votos da Simone, que estão lá. A gente vai atrás e dá abstenção também. Quanto é para ir para 80%? Pronto. Desafio colocado aí, Rafael, te viram. Agora é com você. Mas, assim, gente, de brincadeira à parte, acho que é isso, não tem novidade agora. Nós não vamos virar votos do Bolsonaro. Então, não adianta ir atrás desse voto. É atrás dos nossos, que ficaram na abstenção. E nós temos um problema de transporte, que realmente alguém já falou aqui, que vai ser o grande desafio, principalmente para nós, no Nordeste, que temos muita zona rural, distâncias longas para percorrer. Nós, no Piauí mesmo, temos uma crise de transporte severa há dois anos, que está rodando um terço dos ônibus. uma queda de braço, prefeitura e empresários, que não resolve nunca. Mas a gente vai atrás. Nós vamos para os 80%, desafio aí para o meu Nordeste. Obrigada. Regina, Rafael, pode ir na sequência. E está lançado o desafio no Nordeste, qual Estado traz o maior percentual ao presidente Lula? Está lançado. Na região, só no Nordeste. Cada região, mas só no Nordeste já partiram na frente. Vai lá, Rafael. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o presidente Lula, nosso vice-presidente Alckmin, cumprimentar a todos os eleitos e todos que participaram dessas eleições em nome do meu líder do Estado, governador Wellington Dias e da governadora Regina Souza. Primeiro, presidente, agradecer ao senhor. O senhor foi fundamental para a nossa eleição no Estado do Piauí, o apoio que o senhor nos deu. E, como eu disse, quando o senhor esteve no dia 3 de agosto no Piauí, que o Piauí, mais uma vez, seria o Estado com o maior percentual de votos. E assim foi feito, com 74,25% dos votos. Elegemos o governador, o senador Wellington, oito deputados dos 10, 22 dos 30 deputados estaduais. E, como a governadora Regina Souza colocou, queremos aumentar a votação perfeitamente possível chegar aos 80% lá no Piauí. Só o Piauí, com menos de 2 milhões de votos, representou uma maioria de 1,111 mil votos para o senhor. Então, a gente vai continuar nessa meta, perseguindo essa meta, para contribuir para a sua vitória no dia 30 de outubro, que é a eleição mais importante para o país, muito mais importante do que todos os outros cargos, é o cargo de presidente da República. E dizer que lá no Piauí, presidente, nós fizemos um trabalho muito forte junto aos grupos de WhatsApp. Eu acredito que todas as redes sociais são importantes, mas os grupos de WhatsApp é algo fundamental, dado a expertise que o outro lado tem em inventar mentira e propagar isso nas redes sociais, especialmente nos grupos de WhatsApp. Então, acho que essa é uma trincheira que a gente tem que reforçar bastante ao longo desse segundo turno para evitar que a mentira possa se propagar e atrapalhar a eleição de V. Exª. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio que o senhor nos deu no Estado. Foi fundamental. Obrigado, Rafael. Para garantir a unidade da Batalha de Genipapo, então, passar logo para o Maranhão. Então, o governador Carlos Brandão. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o vice-presidente Alckmin, o presidente Gleice, enfim, cumprimentar a todos os governadores, senadores, todos que se fazem presente. Primeiro, presidente, gostaria, de uma forma de gratidão. Agradecer ao senhor por ter participado da nossa campanha, por ter gravado o vídeo, pedindo voto para mim, para o Flávio Dino, e mostrando a importância da sua eleição junto com a nossa. Então, somos muito gratos. Isso, com certeza, também, Rafael, fez um grande efeito na nossa eleição. O Maranhão dos 217 municípios, nós só perdemos em três municípios. O resto, todos os municípios, a gente ganhou. Domingo, mais ou menos, às 10 horas da noite, nós já tínhamos o resultado. Eu tive 51,29%, o Flávio Dino teve 63%, e o presidente Lula teve 68%, só perdeu para o Piauí. E esse é o nosso desafio, é ganhar do Piauí na próxima eleição, que será no final do dia 28 de outubro. Portanto, o nosso desafio é bater esse recorde, viu, Wendt? Prepara aí, que nós estamos firmes para ganhar essa eleição. Eu só queria reiterar, diante das falas aqui, o que falou o governador do Amapá, e a governadora Regina. É muito importante, nesse segundo turno, que cada um se empenhe o mais possível, porque nós não temos mais eleição de deputado federal, estadual, e não há, naturalmente, um envolvimento tão grande. E é importante que a gente faça essa mobilização, através dos nossos líderes, para que a gente faça o máximo presente dos eleitores. Diminua a abstenção. Porque, sem dúvida nenhuma, o Nordeste vai novamente lidar a grande maioria por conta de toda a relação que o Nordeste tem com o senhor presidente. Então, nós vamos nos empenhar. E digo mais, nossa eleição terminou domingo. No domingo, a gente já marcou a primeira caminhada, que foi na segunda-feira, às 5 horas da tarde, já fizemos um grande ato na capital de São Luís, uma passeata com mais de 7 mil pessoas e um grande ato público na praça, para não deixar a militância descansar. E pedi a todos os líderes que ativem a campanha. Vamos ter, essa semana, grandes reuniões com prefeitos, ex-prefeitos, deputados, para que a gente possa, a partir de segunda-feira, com a mobilização e a motivação, botar o nosso bloco na rua para a gente, novamente, lhe dar uma grande votação, que é merecedor. Pode contar com o Maranhão, que, mais uma vez, liderado pelo governador Flavio Dino, nós vamos mostrar para o Brasil que o Maranhão é Lula. Obrigado, governador Brandão. Governador Eumano Freitas, do Ceará. Primeiro, muito boa tarde, saudável. Tem que entrar na disputa aí, com o Piauí e Maranhão, quem dá o percentual no segundo. É entrar, nós já entramos, nós queremos agora ganhar. Pronto. Eu queria, primeiro, saudar meu querido presidente Lula, nosso candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, nossos senadores, senadoras, deputados, lideranças, saudar minha presidente, Glaze, muito obrigado. Dizer que aqui estamos com muita, mas muita disposição e muita esperança, presidente Lula. Nós, no Ceará, tiramos 66% da sua votação e pode ter certeza que nós vamos crescer essa votação para o nosso presidente Lula e dizer ao meu querido Wellington, aumente, porque se não aumentar, nós vamos passar. Essa é a nossa disposição do Ceará e dizer que estou aqui com o nosso líder, nosso senador eleito, com praticamente 70% dos votos, nosso querido Camilo Santana, nossa liderança, que vai lá nos coordenar para essa vitória. Saudar aqui o nosso presidente da Assembleia, que é um deputado estadual do PDT, expressando aqui a força da aliança que temos com o PDT no Ceará e nós vamos reunir todos os partidos, a vice-governadora do MDB, nós estamos juntos para garantir esse crescimento. O nosso deputado federal Zé Guimarães e presidente Lula, a governadora Isolda mandou um recado, ela que é a nossa grande referência da transformação da educação pública, ela estava vindo conosco, fatos no Ceará impediram, ela teve que ficar, mas por não dizer que a governadora Isolda é Lula, está com Lula, e vai nos ajudar a construir essa ampla maioria no Estado do Ceará. E só lhe dizer que o nosso povo tem muita consciência porque vivenciou a experiência de ter o Lula presidente. Nós tínhamos três institutos federais, passamos de 30, nós ganhamos Universidade Federal no Cariri, nós ganhamos Siderústica no seu governo, nós tivemos crescimento de carteira assinada para o povo cearense, nosso povo poder melhorar de vida, nós tivemos Minha Casa Minha Vida, e o nosso povo está com a esperança de voltar a ter política habitacional para quem hoje não tem condição de pagar seu aluguel, ter sua casa própria. Por isso, presidente Lula, a nossa vinda aqui é para dizer com muita segurança o povo do Ceará lhe agradecer a sua visita, que nós fizemos uma caminhada linda, o povo dizendo muitas vezes, Lula, eu te amo e essa é a fala do povo cearense, Lula, nós te amamos e vamos te fazer novamente presidente do Brasil. Beijo no coração que o povo do Ceará pede para lhe dizer. Obrigado, governador Elmano. E eu passo então para o governador João Azevedo, da Paraíba. Muito boa tarde a todos e a todas, saudar o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, saudar em nome da nossa governadora Fátima, todas as mulheres aqui presentes e dizer, presidente, de uma forma muito breve, a Paraíba vai continuar na luta que começou desde o primeiro dia dessas eleições. O resultado de mais de 1 milhão e 554 mil votos que se obteve na Paraíba foi fruto, evidentemente, de esforço de muitas pessoas, de uma união muito grande, uma aliança partidária que nós fizemos com 13 partidos que fizeram com que esse resultado surgisse. Na verdade, nossa fala, o nosso discurso durante todo o processo foi exatamente a possibilidade do Brasil trazer de volta a esperança, do Brasil trazer de volta a política de inclusão, que o Brasil verdadeiramente passe a respirar novos ares numa relação republicana, acima de tudo, de respeito entre presidência e governadores, que foi sempre travado durante todo esse período que nós vivemos recentemente. Então, aqui fica o nosso compromisso de continuar com essa luta. Esse percentual pode aumentar e vai aumentar. Esse é um compromisso que nós assumimos aqui, perante todos. e, logicamente, agradecer a participação de muita gente, pode ter certeza. E trago aqui um abraço para o senhor de uma guerreira chamada Pauliana Dutra, que foi a nossa senadora, lá a nossa candidata, e que demonstrou um potencial extraordinário e uma capacidade de luta muito grande. Mas fique certo de que nós vamos aumentar esse percentual em benefício do povo da Paraíba e do povo do Brasil. Esse é o nosso compromisso. Obrigado. Pronto. E é o momento que chega o senador Renan Filho, o governador Paulo Dantas. E é o momento que a gente está no futuro. Está no seu pé. 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 Pediu apoio aí do cerimonial, então, para o governador Paulo Dantas e o governador Renan Filho, o senador Renan Filho, para encontrar um lugar aí para eles se acomodarem. Eu queria, antes de passar para os senadores, já que chegou o governador Paulo Dantas, vamos passar logo para o senhor, o governador Paulo Dantas, para fazer. Vá sentando, vá sentando, vamos ver um local aí, um lugar aí para o governador Paulo Dantas. Bom, dando então sequência, mais uma vez, saudar os vice-governadores aqui presentes, Filipe Camarão do Maranhão, Eliane de Sergipe, vice-governadora Lígia da Paraíba, também aqui presente, e a vice-governadora, e a vice-governadora Ana do Estado do Pará. Então, saudar os vice-governadores aqui, as vices-governadoras aqui presentes, aqui também presentes. Vamos, eu vou passar então, deixa enquanto o governador Paulo Dantas se acomoda, para eu não pegá-lo de supetão, eu vou passar logo então para os senadores, acatando o critério encaminhado aqui pelo Humberto, de um representante por Estado federado aqui presente. Então, eu vou começar com os senadores, e se me permitem, claro, mas se me permitem, Cátia, eu vou dar o seguinte critério, é óbvio que o critério dos decanos impõe começarmos por Jada e Renan, mas eu vou pedir a autorização de ambos, como nós temos adesão aqui no segundo turno de São Paulo, do senador Giordano, então passar logo para a saudação, começar a saudação do Senado, das senadoras e senadoras aqui presentes, pelo senador Giordano, que está se incorporando à candidatura de Lula e Alckmin nesse segundo turno, senador Giordano, suplente do saudoso senador Major Olímpio, assumiu o mandato do Senado e muito nos honra a sua companhia no Senado da República, seja muito bem-vindo à Frente Brasil da Esperança. Dois minutos para o senhor. Tem um microfone aí para o senador Giordano? Aqui, ali, se lembra, o senador Giordano. Deixa eu falar aqui do lado do meu eterno governador, vice-presidente, meu amigo, meu conterrâneo do Estado de São Paulo, o que me trouxe aqui hoje, o meu apoiamento, o convite do Randolfe e outros amigos aqui, o que me trouxe aqui foi minha história de vida. Eu comecei aos 13 anos de idade vendendo cachorro-quente, eu e minha mãe, sou filho de uma mãe solteira, uma lutadora, sou filho único, dormi muitas vezes no escadão do Teatro Municipal de São Paulo, estudei em escolas municipais e me tornei um senador da República para ajudar o nosso povo brasileiro, principalmente o nosso povo paulista, não é, governador? E eu tenho um projeto muito grande chamado Bolsa Sopão. O Bolsa Sopão se baseia em pegar todos os resíduos do CEA GESP, do CEA GESP de São Paulo, CEAR, CEARCE, que todos os estados tenham as suas feiras livres de legumes, pegar tudo que sobra, que vai vencer no dia, fazer uma grande sopa, 10 mil sopas, congelar e distribuir nas comunidades, não nas ruas, nas comunidades. Quando faltar comida dentro de casa, a pessoa pega o saquinho, corta, esquenta, tem uma sopa para tomar, uma coisa digna, que é a alimentação. Após isso, a educação e o bem-estar do nosso povo. Feliz em ver o Romano aqui, o Romano é muito amigo de um ex-sócio meu do Ceará, o Nelinho de Freitas, Raimundinho, muito amigo. Então, fico muito feliz de estar com vocês aqui nesse projeto, vou me engajar nas minhas redes sociais, dos meus deputados federais, que, graças a Deus, eu consegui eleger 10 deputados federais, vou pôr eles para trabalhar e engajar o bem social para o nosso país. Independente de partido, o Brasil merece, o Brasil é nosso, o Brasil é único, o Brasil é do povo brasileiro. Obrigado a todos aí. Obrigado. Jordano, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado. Então, dando sequência ao critério aqui encaminhado de um por Estado, vamos abrir somente uma exceção pelo critério dos decanos, não é, Humberto? E dos mais experientes na luta democrática. Então, quero dar sequência aqui à lista dos colegas senadores, com o senador Jade Barbalho, que tem experiência desse tipo de luta. Randolfo, eu quero cumprimentar todos, o privilégio de participar dessa reunião, mas, para uma questão de economia, tantos outros companheiros aqui, certo, devem falar, o Helder já falou pelo Pará, certo, e eu já me considero, certo, representado, e vamos à luta e vamos ganhar. Obrigado, Jade. Dando sequência, então, antes de passar para o senador Renan, vamos alternar aqui com a presença feminina, Kátia, se você me permite. Então, vamos ouvir aqui a senadora Kátia Abreu, representando o Senado e representando em especial o Estado de Tocantins. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente Lula, cumprimentando a todos dessa reunião, e em especial as mulheres, em nome de sua esposa Janja, por conta de que ela é responsável por renovar as forças do nosso presidente, porque o amor sempre constrói, deixa as pessoas mais bonitas, mais alegres, e nós estamos precisando, no nosso país, um líder amoroso, um líder que ama, um líder que é amado. E que as pessoas jamais confundam, amigos todos que nos ouvem aqui, que, no nosso país, que a gente não possa continuar confundindo pessoas corajosas com uma pessoa tosca, como mãe, como mulher, como senadora da República, mas, principalmente, como avó. Eu não suporto mais ver o meu Brasil armando as pessoas que se matam nas ruas, nos restaurantes, nos bares, no trânsito, os nossos jovens chorando pelo ProUni, de ver o líder maior da nação debochando e imitando as pessoas, sofrida, morrendo, nas camas de hospitais, nas portas dos hospitais, fazendo imitações toscas e ridículas, envergonhando todo o povo brasileiro. Muito mais importante isso do que a falta da vacina, do que ter atrasado a vacina, são as imitações ridículas, desrespeitosas com o povo brasileiro. Por tudo isso, eu digo que o plano econômico desta hora, deste momento, é a democracia, senador Relan. Esse é o nosso grande plano econômico, por uma questão simplesmente civilizatória. Por tudo o que eu disse, nós estamos trabalhando e lutando pela civilização, para que o Brasil não perca a era civilizatória e que nós possamos avançar cada dia mais. Conte com a minha modesta ajuda, mas é de coração, com muita luta em favor do Brasil, para que nós possamos superar essa era de atraso, essa era arcaica que nós estamos vivendo nos últimos quatro anos. Viva o Brasil, viva a democracia e viva a vida. Muito bem, senadora Cátia, muitíssimo obrigado. Antes de passar, então, para o senador Renan, eu acho que Paulo Dantas e Renan Filho devem entender a precedência também ocorre em Alagoas. Então, se o governador Paulo Dantas e o senador Renan Filho me permitem, representando Alagoas... Top 13 motivos para Lula voltar Sabe acabar com a fome Cuida da saúde Investe na... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri ...continuar a dirigir os destinos de todos nós. Eu queria, me colocando dentro da metáfora que o presidente Lula usou na campanha eleitoral, e de dizer que o MDB, aqueles 12 estados que já apoiaram no primeiro turno, e pelo menos mais três ou quatro, cinco estados que se agregarão nessa campanha pela democracia do segundo turno, estamos preparados, tecnicamente, fisicamente, para suarmos a camisa e ajudar o CEO a ganhar a eleição nesse segundo turno. É muito importante a escalação da Simone, que cumpriu um papel fundamental no primeiro turno da eleição. Ela, em nome do MDB, vai nos liderar, nos orientar e colaborar, do ponto de vista programático, com algumas ideias que o MDB gostaria de fazer. Eu acho que a eleição foi muito importante, fundamental. Alguns acertos precisam ser repetidos. Aquela reunião, aquele gesto significativo com os presidenciáveis, que incluiu o Meirelles, foi muito importante. Ele precisa ser repetido no segundo turno. É muito importante nós fazermos isso com religiosos, com evangélicos, com católicos, com representantes da economia, de modo a fazer com que, em fazendo movimentos, em ciscando para o centro, nós possamos ampliar o espectro da candidatura e ter uma grande vitória na eleição. Eu quero dizer, da minha total disposição, eu queria falar em nome do governador Paulo Dantas, que teve 47% também dos votos no primeiro turno do Estado de Alagoas. E que, de acordo com as projeções, juntamente com o presidente Lula em Alagoas, já tem mais de 60% dos votos lá. O seu apoio, novamente, a Alagoas no segundo turno é muito importante para ganharmos a eleição. E, igualmente, como falei há pouco com o senhor aqui, é muito importante o apoio, a sua dedicação à candidatura do nosso líder, Eduardo Braga, que resistiu a tudo que havia, foi para o segundo turno na eleição do Amazonas e precisa muito do seu apoio para que nós possamos, lá também no Amazonas, ganhar a eleição e possibilitar o MDB a eleger quatro governadores. Isso tudo é muito importante e estamos, novamente, aí para cumprir tarefas. Muito obrigado, meu querido colega Renan, que muito honrou o Brasil no trabalho que tivemos juntos. Você, como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, demonstrando todos os crimes do atual governo. Eu queria dar sequência. Então, Alagoas, deixa eu ir para a Bahia, não é? Então, Jacques Wagner, fala pela Bahia. Antes de passar para a Wagner, só uma rápida lembrança aqui. Não estão presentes, mas mandaram mensagens afirmando o seu compromisso com a candidatura Lula a Alckmin. O senador Jorge Cajuru, de Goiás. O senador Tarso Gereçati procurou vir, mas não conseguiu. Estará, inclusive, amanhã com o presidente Lula. E o senador José Serra, que autorizou, inclusive, o seu suplente, o senador José Aníbal, a manifestar o apoio à candidatura Lula. Jacques. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas e todos. Saudar todos pela caminhada, vitoriosa ou não. Cumprimentar o querido presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, a Janja e a nossa presidente Gleice. Dizer, presidente, que mais uma vez nós na Bahia conseguimos um feito. Já tínhamos ganho quatro no primeiro turno. Pela primeira vez vamos esperar o segundo turno, mas com certeza vamos ganhar. Nosso candidato Jerônimo, 49,5% dos votos. O senhor teve 69,5%. E o pessoal, meu presidente, fica me perguntando se eu sou mágico. Eu falei, não, se tiver um mágico aqui, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Encantou o coração dos baianos e dos nordestinos e dos brasileiros. E, por isso, o senhor tem um poder de puxada, como a gente diz lá na Bahia, extremamente forte. Além, e eu quero justificar a falta do governador Rui Costa, de Otto Alencar e Ângelo Coronel, porque a gente está se dividindo nas tarefas. Nós já estamos em campanha lá, nacional e estadual. Então, eu vou sair daqui, dez horas já vou pegar voo de novo e ir para a Bahia e a gente já está trabalhando. Mas dizer que eu acho importante, um contingente tão forte de lideranças aqui, a gente ver mais ou menos as tarefas que nós temos. Essa eleição foi a eleição de maior número de abstenção. Ela superou a eleição de 2018. Então, eu acho que esse é um voto que a gente tem que buscar. Se o senhor saiu na frente com 48,5, evidentemente, se mais votos estivessem vindo, mais votos iriam contar para o senhor. Então, eu chamo a atenção de todos nós que a abstenção é algo que é uma tarefa, principalmente nos estados como o meu, que temos muitos municípios e localidades com dificuldade de acesso. Então, nós temos que insistir com a justiça eleitoral para a colocação de ônibus e disponibilizar, se possível, tarifa zero no dia de domingo, 30 de outubro, para a gente poder votar. Evidentemente que as eleições são diferentes. Quem já resolveu a vida estadual no primeiro turno, terá uma facilidade, porque está carimbado, e ao mesmo tempo uma dificuldade, que não tem a capilaridade e nem a emoção da campanha e da disputa local de governador. E, portanto, eu acho que é um desafio grande a gente ir para uma eleição solteira, só de presidente da República, nesses estados, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem a motivação daqueles que já conquistaram a sua votação. E nos estados de segundo turno, lá nós tivemos 49,5, e quero lhe garantir, o senhor teve 69,5, e a minha expectativa é que a gente possa, eu não sei se eu vou superar o Piauí, não vou me propor a isso, mas eu espero chegar no número atual do Piauí, a gente ter 74, 75% dos votos, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque o número de prefeitos que não estavam conosco, deputados, inclusive, que não estavam conosco, que já estão vindo nos procurar para ampliar o nosso exército, é bastante grande. Então, eu queria só saudar a todos e dizer que eu espero que o senhor já tenha agenda para a Bahia, que o povo está lhe esperando para lhe agradecer e para, de novo, lhe passar o calor e a emoção baiana, o axé baiano, que, com certeza, lá você vai rebentar. Então, boa sorte para todos nós, quero concordar com a Kátia, eu acho que essa eleição tem uma característica diferente, não é como tantas outras que nós fomos ter o embate entre dois projetos políticos. Aqui nós estamos no embate entre a civilização e a barbárie, entre a democracia e o autoritarismo. Então, eu acho que a nossa responsabilidade, nós que vivemos em direta já, é fundamental de reafirmar a democracia, a liberdade de expressão e de opinião no Estado. Obrigado, boa sorte para nós todos. Obrigado, senador Jacques. Boa sorte para nós todos. Obrigado, senador Jacques. Vamos para Minas, não é, Silveira? Então, o nosso colega Alexandre Silveira, falando por Minas Gerais. Boa tarde a todos, a todas, de forma bem objetiva, presidente. O senhor sabe do nosso entusiasmo, do nosso comprometimento e a noção da responsabilidade que nós temos e sabemos que é esse momento que nós vivemos, que se divide muito claramente entre defender a democracia, consolidar o desenvolvimento social desse país ou nós partimos para a crise institucional e, principalmente, para aumentar o forço social e esmagar ainda mais a base da pirâmide nesse país, que representa a pobreza, os índios, os quilombolas, que estão todos em risco com esse projeto que está colocado aí. Mas nós já começamos o trabalho lá, Minas tem um sexto dos municípios do país. É importante que a gente fortaleça, presidente, a questão do municipalismo, conversar com os municípios. É fundamental. A gente percebe que existe uma distância e nós precisamos fortalecer muito esse diálogo através dos prefeitos. Os prefeitos fizeram muita diferença no resultado em Minas. Então, é importante que a gente dialogue direto com eles. Eu comecei esse diálogo já imediatamente. O sempre, o comprometimento com, como disse o nosso líder Renan, nosso sempre presidente Renan, vou dialogar com todas as religiões para que a gente tenha o comprometimento delas. Em Minas nós vamos ter um desafio muito grande de manter ou ampliar essa frente que o senhor deu lá. Nós vamos, já começamos esse trabalho, mas vamos precisar muito da presença do senhor, do Geraldo, para que a gente, se Deus quiser, amplie isso. Vamos fazer com toda a dedicação, com a noção da responsabilidade que Minas tem nesse processo. O senhor pode ter absoluta convicção de que já estamos em campo e vamos vencer a eleição em Minas, vamos ampliar essa frente. Obrigado, colega Alexandre Silveira. Vou dar um pulinho no Centro-Oeste. Vamos lá para o senador Carlos Fávaro, nosso colega de Mato Grosso. Pode, claro, por favor. Vem para cá. Obrigado. Presidente, muito orgulhoso de estar aqui. Boa tarde a todos governadores, governadoras, também senadores e senadoras, colegas, amigos. Eu quero aqui, de forma muito rápida, dizer o que mais me trouxe, presidente Lula, desde o primeiro turno a tomar a posição de ele apoiado. Eu venho de um estado eminentemente agrícola, o estado de Mato Grosso, um estado recordista da produção de alimentos, de soja, milho, algodão, morbo, rebanho bovino. Mas, por incrível que pareça, 600 mil pessoas passam fome em Mato Grosso. De que serve tanta fartura se o povo brasileiro passa fome, colega Jada? Para que serve essa fartura? E saber que esse número é muito pior quando levamos isso Brasil afora, mais de 30 milhões de pessoas. E eu só vejo a esperança, além de tudo que foi dito aqui, da renovação da democracia, do respeito ao cidadão, do respeito ao divergente. E o senhor veio fazendo isso muito bem quando teve a capacidade de trazer o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, para fazer essa frente pelo Brasil. Mas de que serve essa riqueza se nós não podemos trazer felicidade para o povo brasileiro? É isso que nos motiva a estar aqui e é isso que nós vamos estar fazendo nesse segundo turno para resgatar a dignidade do povo brasileiro. Venho fazendo um resgate de tudo o que o senhor fez para o agronegócio brasileiro. Venho fazendo com alguns colegas esse embate tão difícil, porque acham que o atual presidente é o grande líder do agronegócio e ajuda. O senhor pegou o Brasil, produzia 80 milhões de toneladas, hoje produz 300 milhões de toneladas. Fez infraestrutura, garantiu competitividade, está aqui minha colega Cátia Abreu, que também foi ministra e fez um grande trabalho junto do governo da presidente Dilma. Nós revolucionamos a infraestrutura, revolucionamos a tecnologia, resolveu a questão do biotecnologia, foi o senhor que resolveu. Investimos nos combustíveis sustentáveis, lançou o biodiesel, reforçou o etanol, gerou emprego, gerou oportunidades, gerou dividendos. Ninguém conseguiu contestar ainda tudo o que nós estamos passando de relato. Não achei um agricultor que conseguesse contrapor tudo o que o senhor fez pelo agronegócio. E é essa a mensagem, difícil, mas verdadeira, que nós vamos levar para o agronegócio brasileiro, para o povo brasileiro, de reconduzi-lo à presidência da República. Muito obrigado. Obrigado, Fávaro. Tem uma tarefa... Vamos ver o jogo no Mato Grosso, nesse segundo turno, viu? Aí, sobre a liderança de Fávaro, com certeza. Passando... Vamos lá. Isso, a sugestão do Stuker, que a gente vai, inclusive, sobretudo mais distante, vamos chamar para cá. Deixa eu falar. Presidente, Renan, me permita só uma fala que eu acabei esquecendo, só um complemento muito curto. Estou aqui ao lado do Alexandre Silveira, dizer que nós estamos organizando uma frente dentro do nosso partido PSD, para amanhã uma reunião com o senhor. Por isso tem Otto, Omar Aziz, Eduardo Paes, Alexandre, eu e tantos outros companheiros do PSD que vêm. Nelsinho Trade, já falei com o Nelsinho, Petecão, que estaremos declarando apoio incondicional ao senhor e à sua reeleição. E eu queria aproveitar para comunicar para todas as colegas e os colegas governadores aqui presentes, que a senadora Simone Tebet, terceira colocada na eleição presidencial, acabou de manifestar publicamente o apoio à chapa da democracia, à chapa Lula-Alckmin. Na sequência, então, queria, já que eu falei Mato Grosso, vamos ali em Rondônia, não é, Acir? Então, ouçamos Rondônia, que é vizinho do Mato Grosso, senador Acir Gucax, por Rondônia. Muito boa tarde a todos aqui presentes, a nossos colegas senadores, senadoras, governadores, governadoras, nosso presidente Lula, vice-presidente Alckmin. Eu fico meio invejoso, presidente, todo mundo fala aqui de números ótimos, e eu não tenho essa mesma situação de mostrar os números nesse momento, tão positivo como os colegas mostraram aqui nessa belíssima reunião. Mas, presidente Alckmin, nós, desde 2002, desde 2002, presidente Lula, nós, quando chega no segundo turno, nós avançamos muito na votação. Isso foi em 2002, foi em 2006, foi em 2010 e foi em 2014, e não vai ser diferente agora, em 2022. Vamos trabalhar, o PDT está unido em todo o Brasil, sob o comando do nosso presidente Lupe, nós estamos todos trabalhando para que a gente possa avançar nas eleições com o senhor para-presidente. Eu preciso lembrar que, governador Jardim, temos que cuidar da Amazônia, evidente, mas para cuidar da Amazônia, temos que cuidar dos Amazônidas. E o senhor fez isso muito bem quando foi presidente. Se nós temos hoje a ponte do Rio Madeira para Manaus, foi na vossa gestão. As usinas, Girau e Santo Antônio, foi na sua gestão. A dragagem do Rio Madeira, que hoje faz a exportação do soja de Rondônia, do Mato Grosso, foi feita na sua gestão e na gestão da presidente Dilma. A ponte do Abunã, o senhor começou e ficou quase 90% concluída. Então, as grandes obras da nossa Rondônia foram feitas na sua gestão. E, depois disso, as obras pararam, não aconteceram mais. Esta mensagem eu tenho levado a todos os rondonienses e aos colegas dos estados vizinhos. E também, junto com o Fávoro, estamos trabalhando para que as pessoas do agronegócio reconheçam que o grande avanço na agricultura, na pecuária, na produção leiteira, etc., aconteceu a partir de 2002 e não parou. Eu tenho o prazer de estar na frente da Comissão de Agricultura do Senado por quatro anos e dois anos de vice-presidente. Acompanhei tudo isso que aconteceu e vamos continuar trabalhando. O importante é que agora o PDT está unido em torno de a gente avançar pela melhora do nosso país. Pode contar sempre com o nosso apoio. Um abraço a todos. Obrigado, meu querido Assir. Eu vou dar um retornozinho no Nordeste, para depois... Aí eu volto aí para o Sudeste, viu, Fabiano? Mas está faltando o Segipe, né? Então, meu querido Rogério Carvalho, falando por Segipe. Cumprimentar o presidente Lula, o nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimentar Janja e a minha amiga Cátia Abreu. Presidente, nós tivemos 62% dos votos em Segipe, ganhamos em 100% dos municípios. Agora, no segundo turno, tenho certeza que a gente amplia essa diferença. Mas o mais importante é saber que nós demos o primeiro e o grande passo para tirar o nosso país da paralisia econômica, da estagnação, e, principalmente, para retomar o processo civilizatório do nosso país, que foi interrompido há mais de meia década, que a gente vive o retrocesso civilizatório, como disse Cátia Abreu, como disse outros colegas aqui. Esse é um desafio. E o processo civilizatório passa por garantir a democracia, por garantir que as pessoas voltem a ter a sua dignidade, ter comida na mesa, ter emprego, ter renda, e a nossa economia volte a ter um planejamento, clareza de onde se quer chegar com esse país desse tamanho, com tanta riqueza, que é inaceitável. Um país tão rico, tão cheio de potencialidades e tão capaz de gerar oportunidades para todos os seus filhos e filhas está na situação que se encontra do ponto de vista econômico. Isso reflete a ausência de um projeto de governo. E eu tenho certeza que todos esses que estão aqui têm clareza do papel que o senhor vai cumprir de recolocar o Brasil no eixo do crescimento econômico, do desenvolvimento e, consequentemente, do emprego, da renda, da prosperidade. E tudo isso de forma participativa e retomando a democracia, retomando o respeito às instituições, retomando aquilo que é fundamental em uma sociedade moderna e democrática, que é o respeito à institucionalidade que faz da gente um país democrático e civilizado. Então, vamos à vitória e vamos ampliar essa diferença. Nós temos uma disputa no Estado, mas ela não é mais importante do que a disputa que nós devemos travar para garantir que o Brasil e o povo brasileiro possa voltar a sonhar e ter um futuro com liberdade e com democracia. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Então, voltando ao Sudeste, Fabiano Contarato. Depois vamos para o Sul, viu, Paulo Paim? Sr. Presidente, Presidente Alckmin, Presidente Pleyce, exatamente hoje, presidente, faz 34 anos que a nossa Carta Constitucional foi promulgada. 34 anos. 5 de outubro de 88. E eu quero fazer minhas palavras do querido Ulisses Guimarães. Discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. Afrontá-la nunca. Traidor da Constituição. É traidor da pátria. E é justamente isso que a nossa tarefa. Porque contra fatos, presidente Lula, não há argumentos. Nós temos, de um lado, um presidente que não sabe viver na democracia e que está vilipendiando a Constituição Federal. Que ataca a ordem dos advogados do Brasil, que ataca a imprensa, que participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Supremo Tribunal Federal, que reduz a participação da sociedade civil. E, de outro, nós temos o projeto de V. Exª, presidente Lula. Eu tenho muito orgulho, presidente Lula. Eu não canso de falar, porque Platão falava que a sabedoria está na repetição. Basta nós percorrermos, e esse vai ser o nosso trabalho. 32 milhões de brasileiros que não foram votar. Nós temos que seduzir e olhar, olho no olho desses nossos compatriotas e falar, ProUni, ProNatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Cidades Conectadas, Sisu, Samu, Brasil Sorridente, mais médicos. Pela primeira vez, o pobre entrou no orçamento. Essa lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Então, é essa a nossa função. Eu faço um apelo, presidente. Venha no meu querido Espírito Santo. Vamos percorrer o Espírito Santo. Vamos, porque nós temos como virar muitos votos. E esse é o meu comprometimento. Pode contar comigo que o Espírito Santo, nós vamos aumentar esse percentual, e eu tenho fé em Deus, que no dia 30 de outubro, o presidente Lula vai ser eleito, com o presidente Alckmin, e nós vamos botar o Brasil no rumo certo. Muito obrigado. Conta comigo. Obrigado, Fabiano. Paulo Paim, representando o Rio Grande do Sul. Tem alguém aqui da região sul? Você é o primeiro. Presidente Lula, meu querido vice-presidente Alckmin, queria cumprimentar as mulheres na figura da Cátia, da Fátima e da Regina. Duas governadoras e uma senadora. E, presidente, eu queria falar, talvez, de um tema que ninguém falou. Todos gostariam de falar, tenho certeza absoluta. Pode ter certeza, presidente, que a comunidade negra nesse país está do seu lado e vai votar Lula, presidente. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu ando nesse país e conheço muito bem. Presidente, no seu tempo, nós tínhamos o mistério da igualdade racial. Bons tempos. No seu tempo, a Fundação Palmares existia. Agora é uma piada. Foi no seu tempo que nós tivemos a política de cotas, que mudou a cor das universidades. O Estatuto da Igualdade Racial, eu vou falar, porque me lembro que fosse hoje no Itamagati. Vossa Excelência dizia para aqueles que discordavam do Estatuto, aceitem o Estatuto, porque vocês vão se arrepender e vão lamentar daqui a 10, 20, 30 anos. E Vossa Excelência foi aplaudida. E, graças a Deus, calculem se não tivesse um Estatuto da Igualdade Racial, obra de Vossa Excelência. Muitos não sabem, o Estatuto do Idoso, Vossa Excelência, liga para mim, numa noite, a secretária liga para mim e diz, pai, tu atende o presidente? Eu quase desmaiei, né? Eu digo, mas claro, eu atendo o presidente. Pai, vamos aprovar esse Estatuto, eu vou botar todo mundo a trabalhar. Existe hoje o Estatuto do Idoso. As escolas técnicas, presidente, as escolas técnicas abraçam quem? Principalmente os mais pobres. A política de salário mínimo, de inflação, mais PIB, obra também do nosso governo, abraça quem? Os negros, os pobres, aqueles que dependem efetivamente desse salário mínimo. E quero terminar, porque aqui eu combinava a falar pouco, você cumpriu o contrato, quero terminar dizendo, presidente, que para nós, para nós, é muito, muito importante que Vossa Excelência já colocou que nós vamos mudar a política de salário mínimo, vai voltar a ser inflação, mais PIB, que hoje é 240 dólares e seria, se Vossa Excelência estivesse lá, 370 dólares. as mulheres, eu queria fazer um pedido aqui, presidente, em nome das mulheres. A Kátia sabe, a Fátima sabe, o quanto nós lutamos, a Cleide sabe, para que lá no Congresso fosse aprovado um projetinho que dizia somente que a mulher, na mesma função, tem que ter o mesmo salário que o homem. E ele não deixa, presidente, fizemos um acordo, lá mandamos para ele sancionar, ele mandou de volta para a cama, diz que não podia sancionar. Olha, um de nós estamos pedindo, quase implorando, só queremos inflação, mais PIB no salário mínimo e queremos que a mulher tenha o mesmo direito que o homem na mesma função no meu salário. As mulheres todas, não é, Kátia? Todas lutaram, pelharam, aprovamos duas vezes no Senado, conseguiram mandar para a Câmara de novo porque o presidente da República assim entendeu que não dava para aprovar. Presidente, eu termino aqui, mas quero só agradecer ao meu Rio Grande, quero agradecer ao Olívio Dutra, a quem eu queria que nós dessemos aqui uma grande salva de palmas, 81 anos, a convite de vossa excelência, presidente. Ele saiu em campo e por detalhe não é senador. Ah, como seria bom ter o Olívio Dutra naquele Senado. Edgar Preto faltou décimos para ir para o segundo turno. Um jovem, filho de Adão Preto, já falecido, um grande deputado federal do nosso partido. Presidente, graças à Frente Brasil de Esperança, hoje no Rio Grande nós temos uma bancada negra pela primeira vez na Assembleia e vamos ter pela primeira vez uma mulher negra eleita do Rio Grande do Sul lá na Câmara Federal. Quando eu falo nisso é porque eu sei que vossa excelência pensa brancos, negros, índios, nós todos se caminharmos juntos esse país vão pagar junto com vossa excelência ser aquele de outros tempos que foi a quinta, sexta economia do mundo. Estamos juntos. Para o bem do Brasil, Lula, presidente da República. Abraço a todos. Obrigado, senador Paim. Gente, eu queria, temos só mais dois estados para passar a palavra e depois de alguns colegas senadores de outros estados que já se pronunciaram, mas nós vamos também facultar a palavra. Eu queria encarecidamente pedir a todos os colegas que vamos tentar cumprir os dois minutos porque nós precisamos que essa reunião saia, sobretudo, no noticiário da noite. E a gente está se alongando um pouco, então vou pedir. os colegas, todo colega que pedir a palavra com certeza terá, mas vou pedir uma saudação o mais breve do breve possível para nós podermos dar conta. Então, antes dos colegas de estados que já se manifestaram nós passarmos a palavra, eu queria completar só com dois últimos estados. Eu queria passar, ele não é governador nem senador, mas faltou muito pouco para ir para o segundo turno na disputa do Distrito Federal. teve 27% dos votos do Distrito Federal, 434 mil votos, é uma grande revelação da política. Então, rapidamente, Leandro, dois minutos para saudar em nome do Distrito Federal. Leandro Graça. Boa tarde a todos. Agora, se o Leandro e os demais permitirem, eu vou ser um pouquinho chato cobrando tempo, viu? Pode deixar. É a função que me designaram. Boa tarde a todos e todas. Presidente Lula, vice-presidente Schalke, em primeiro lugar, eu quero agradecer o apoio de vocês lá na capital do país, onde por muito pouco nós não tivemos o segundo turno. Hoje pela manhã o governador reeleito bolsonarista já estava no passo planalto articulando, mas a gente vai fazer tudo o que for possível para que a capital da república seja um exemplo do país e nós possamos derrotar o fascismo lá também. No Distrito Federal nós temos 600 mil votos para conquistar, somando as abstenções, os brancos e nulos e dos candidatos que não foram ao segundo turno, especialmente Ciro e Tebet. E nós já estamos atrás desses votos, fazendo um trabalho de busca ativa com lideranças da sociedade civil, com pessoas que são do meio popular, pastores, padres, comerciantes, diretores de associações e eu entendo que dessa forma nós vamos alcançar o objetivo que nós temos. e também trazendo lideranças importantes como senadora Leila, que já está conosco nessa caminhada, será muito bem-vinda nessa construção para que Brasília e o Distrito Federal dê o exemplo de fôlego, de oxigênio para a nossa democracia. Portanto, parabenizo a todos os nossos vitoriosos e vitoriosas aqui e que nós possamos juntos fazer essa construção. Muito obrigado, presidente Lula, vice-presidente Alck, presidente Aclese também. Obrigado, Leandro, inclusive pelo cumprimento disciplinado. Então, no mesmo critério, faltou um pouquinho para ter segundo turno lá, mas teve uma belíssima votação, 103 mil votos, 25% do eleitorado. Nosso colega, senador Jorge Viana, do Acre. Pode vir para cá, pode vir para cá, Jorge. Dois minutinhos, rapidamente, aí, Jorge. Bem, queria cumprimentar a todos, presidente Lula, presidente Alckmin. Eu venho lá do extremo, da Amazônia, do Brasil, e lá também há uma expectativa enorme de que, rapidamente, se possa virar essa página do conflito, da divisão da sociedade. Eu não consigo compreender como avançou tanto esse afastamento, esse ambiente odioso entre todos nós. Então, para mim, presidente, para as pessoas que eu ouço, para os mais simples cidadãos que moram na Amazônia, a esperança é a sua vitória, é o seu governo junto com o presidente Alckmin. A esperança de pacificação do país, a esperança de resgate de algo tão fundamental que o senhor tinha conquistado, que é o direito às pessoas de viverem com dignidade, sem ter que estar enfrentando diariamente a fome. O Brasil, fora dos limites do nosso país, hoje é visto com duas grandes chagas. Uma delas é a fome, que assola o nosso povo em todas as cidades, em todos os lugares. Eu me deparei muito com isso na campanha, com um olhar também de esperança, de superação, quando é lembrado o seu nome. E o outro diz respeito também à Amazônia. O tratamento que está se dando às populações originárias, aos povos indígenas. A maior riqueza que o mundo tem, que é a nossa biodiversidade, é diminuir o país diante da comunidade internacional. E também é uma esperança enorme que o presidente Lula possa superar esse tempo tão difícil. Então, eu queria, nessas poucas palavras, dizer que não há como, não há como o Brasil vencer o desafio desses tempos de enfrentamento, de mudança climática, de fome e de pobreza e miséria se nós não tivermos o governo do presidente Lula. O Brasil não tem espaço para agravar mais ainda a situação com o atual governo. Então, eu queria dizer que essa esperança reina nas pessoas, no povo simples. Eu não consigo compreender algumas coisas, no meu estado, então, eu que fui prefeito, fui governador duas vezes, senador, onde o presidente fez tanto naquela região, do fazendeiro ao seringueiro. Foi o presidente Lula que construiu as rodovias todas, pavimentou todas elas junto com o nosso governo. Pôs a eletrificação rural em todas as propriedades. Socorreu as famílias e as pessoas da pobreza. Gerou emprego pleno na região. Como? Depois de tudo isso, ainda as pessoas querem algo completamente diferente no sentido contrário. Então, presidente, eu deixo aqui, em nome do povo do Acre, da Amazônia, a esperança o senhor agora não é só um candidato. O senhor é uma necessidade para o país, para a Amazônia, e eu deixo aqui o recado, principalmente pelos povos indígenas. Eles votaram, o senhor ganhou a eleição, nós ganhamos em todas as aldeias do Acre. O povo indígena, o povo originário, está conosco. E eles clamam pela sua eleição e do presidente Alck. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Marcelo Castro, dois minutos. Vocês viram o papel do chato que está começando a ser cumprido agora, vamos começar a cobrar um pouquinho o tempo. Vamos lá, Marcelo. Quero cumprimentar todos os presentes e dizer que eu sou psiquiatra. Psiquiatra é uma praga. Em tudo que eles veem, eles querem botar a psiquiatria no meio. é como eu vejo, Wagner, essa eleição do primeiro turno. Camarada tira na loteria esportiva, está acumulado lá 200 milhões. Morre de alegria. No outro dia, aparece um outro. Divido o prêmio. Ele ganhou 100 milhões. Mas ele fica levemente triste. que esperava ganhar 200, ganhou só 100. Hora, 100 milhões já é uma fortuna. É o que eu vejo nas hostes dos bolsonaristas. Eles estavam certos que o Lula iria ganhar no primeiro turno. Como não ganhou no primeiro turno, eles ficaram eufóricos. Sem nenhuma razão. por quê? O Lula teve praticamente o dobro dos votos que o Haddad teve em 2018. Nós ganhamos com 6 milhões de votos. E como é que eu vejo? As pesquisas todas diziam a firmeza do voto. Quem vota no Lula não muda, quem vota no Bolsonaro não muda. Podia mudar quem votava na Simone votava no Ciro. Ora, quem votou no Lula no primeiro turno vai com toda certeza votar no Lula no segundo turno. Como também quem votou no Bolsonaro vai votar no Bolsonaro também. Agora, o que é que está em jogo? A abstenção, que nós podemos diminuir a abstenção. Teoricamente, essa abstenção, a diminuição da abstenção nos favorece. E nós temos 9 milhões de votos da Simone e do Ciro. Que matriz de voto é esse? É um voto que está no campo popular progressista. Não há menor dúvida. Quem é de direita, de extrema direita, reacionário, já votou no Bolsonaro. Não tinha nada que o impedisse de votar. Então, esse voto, esses 9 milhões de votos da Simone e do Ciro, estão disponíveis para nós irmos atrás deles. Eu não tenho a menor dúvida, presidente, que nós vamos ultrapassar os 10 milhões de votos e Vossa Excelência vai ser reeleito, reeleito não, desculpa, eleito, presidente, mais uma vez, do nosso país. Tria-eleito. Obrigado, Marcelo. Flávio Dino. Marcelo. Companheiros, companheiras, saudações a Lula e a Alckmin, nossos presidentes vice-presidente, e eu vou, Rodolfo, fazer apenas cinco sugestões práticas de encaminhamento. O primeiro, muitos brincaram com essa diferença do Norte e Nordeste e eu queria acentuar que ela tem um caráter estratégico decisivo para essa eleição. Basta nós lembrarmos que o Maranhão sozinho compensou a diferença do Estado de São Paulo. 1 milhão e 700 mil votos de frente no Maranhão, perdemos 1 milhão e 700 mil votos em São Paulo. Significa dizer que ampliar no Norte e Nordeste é um dos vetores da nossa vitória mais do que apenas uma aposta entre nós. Por isso, presidente Lula, agenda para o Norte e para o Nordeste. Janja, Janja, tampa firme aí. Segundo lugar, mobilização, minha gente. Eleição se ganha na rua e militância vai para a rua quando o líder vai para a rua. O meu broseamento, Wagner, não é artificial. O meu broseamento não é igual àquele lá da Bahia. Meu broseamento é sol na rua. Por isso que a gente teve 63%. Apanhei do Lula de novo, que ele fez 68%, mas lutei para ganhar dele. O Brandão ganhou no primeiro turno com o Camarão. Então, é rua, minha gente. Rua. Isso que a gente sabe fazer. Isso tem um efeito psicológico na nossa militância que estava emparedada pela violência do fascismo. quando a gente vai para a rua, a galera assume, bota a toalha na janela, bota a bandeira, tira a bandeira da gaveta. E, por isso, a gente tem que estar na rua o tempo inteiro com coragem. A terceira sugestão é essa da abstenção do transporte. Isso exige política, exige institucionalidade. É muito importante os companheiros do jurídico da campanha peticionarem no TSE, porque o Código Eleitoral trata disso. transporte de eleitor é um direito do eleitor. Não é transporte, alguns estados fizeram de graça, transporte na zona rural é um direito do eleitor. E quem tem que garantir é a justiça eleitoral, junto com os prefeitos, etc. Então, é muito importante institucionalizar esse tema político, governadores, prefeitos, sob o comando da justiça eleitoral. A quarta e penúltima sugestão é que eleição é aquilo que o Wagner disse. É emoção, sedução, é magia. O Lula e o Alckmin são mestres nisso. Então, a gente tem que enfatizar ainda mais a emoção, a sedução, como? Disputa de legado é quase tudo, porque pela primeira vez haverá um debate do Bolsonaro com o nosso campo. Em 2018 não houve, em 2022 também não, porque ele se escondeu no debate, ele teve três chances de perguntar para o Lula e tremeu. A verdade é que o Bolsonaro morre de medo do Lula. Então, a gente disputar legado é muito importante, mas a gente precisa colocar um assento especial, tenho conversado com o nosso companheiro Mercadante, em propostas, porque é democracia ditadura, democracia fascismo, civilização barbárie, é isso, o plebiscito é esse, claro, mas para além do rótulo, a gente tem que dar conteúdo ao rótulo, a gente tem que tangibilizar o rótulo para o povão, para a classe trabalhadora. O que é a civilização que nós defendemos? Como é que ela funciona? O que é a democracia formal e material que nós representamos? É uma questão de ênfase, me parece, a penúltima sugestão. E a última, nós temos uma campanha, e sempre foi assim, não é novidade, o fascismo apenas exacerba essa tentativa de esvaziar a política e dominá-la pela suposta moral. e um dos itens da agenda nacional, além da questão religiosa, é a questão das famílias. Dia 12 de outubro é dia das crianças. No Maranhão, Brandão comandando aqui, nós vamos fazer uma grande mobilização de criança, botar a criança para defender o Lula. Não é criança e esperança, é Lula, a esperança das crianças do Brasil, fazer mobilização, defender as famílias, defender creche, defender escola, defender educação, para mostrar o que é defender família de verdade, as famílias de verdade. De modo que eu acho que a gente imprimindo assim um trilho mobilizador, eu acho que a gente confirma a vitória de hoje. A gente ganhou a eleição hoje, a gente ganhou a eleição hoje, mas tem um problema, a gente precisa confirmar no dia 30 de outubro. A gente ganhou por quê? Porque a gente ampliou, ampliou extraordinariamente. Agora, daqui para o dia 30, a gente precisa transformar a ampliação simbólica em voto. E aí, acho que a gente tendo um trilho nacional que expresse esse campo político ampliado, a gente vai vencer, vai comemorar e aí começar a grande vitória, a real vitória, que é extirpar o fascismo do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme Dordino, senador do meu, nosso colega senador Dordino. Nós temos só duas falas antes de ouvirmos Alckmin, o vice-presidente Alckmin e o presidente Lula. Só lembrando um aspecto que foi destacado aqui pelo governador, senador Flávio Dino, sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso ao final, a partir de petição que foi feita, ao final do primeiro turno das eleições. Decidiu o ministro Barroso determinar ao poder público notadamente a nível municipal que mantenha o serviço e transporte público urbano coletivo de passageiros em níveis normais no dia da eleição. Essa recomendação e o cumprimento dessa ação é fundamental em nossos estados para limitarmos a abstenção que beneficiará. Randolfe, cuidado da zona rural, não é? Exatamente. Aí tem que estender isso para as zonas rurais. Então, estender para as zonas rurais. Porque o segundo aspecto da decisão do ministro Barroso é o seguinte, vedar aos municípios que já ofereciam o serviço de transporte coletivo de passageiros gratuitamente que não vedar que eles suspendam no dia das eleições. E, por fim, o terceiro aspecto da decisão do ministro Barroso foi recomendar aos municípios e aí fundamentar o papel dos nossos governos estaduais que criem todas as condições para o deslocamento dos cidadãos e cidadãs até os locais de votação. Então, só para reiterar os termos os termos aqui destacados pelo senador Flávio Dino governador senador Flávio Dino tem inclusive o amparo judicial da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, passando logo ao senador governador senador Camilo do Ceará em seguida eu volto para Lagos para nós concluirmos e ouvirmos o vice-presidente Alckmin e em seguida ouvirmos o presidente Lula e ninguém vai embora não porque parece que o Stuker está me dizendo que tem uma foto com todo mundo agarradinho aqui juntinho, tá? Então, ninguém vai se embora não, tá bom? Bom, boa noite a todos e a todas queria cumprimentar aqui o nosso vice-presidente Alckmin todos os senadores senadoras eleitos atuais senadores governadores ex-colegas e nossa querida governadora Fátima fiquei muito feliz pela sua reeleição mas eu queria só acrescentar não vou aqui repetir isso é repetitivo mas enfatizar essa questão da abstenção a média da abstenção no Brasil foi 20,24% o Sudeste foi a maior mais de 21% no Ceará nós conseguimos chegar a 17% de abstenção apenas eu acho que o trabalho a missão Wagner é fazer com que esse eleitor vá às urnas e garanta aí eu não tenho dúvida que serão os eleitores do presidente Lula que irão às urnas do dia 30 mas queria acrescentar só mais um ponto que eu acho que nós estamos perdendo nessa eleição são as redes sociais eu acho que é importante que cada estado mantenha a sua estrutura nós vamos manter a estrutura dos comitês lá no Ceará já estamos mobilizando todos os prefeitos prefeitos liderança o Lula ganhou em todos os municípios cearenses aliás o Elmano ganhou só perdeu em 5 municípios dos 184 municípios no Ceará como governador do estado as redes sociais pelas nossas análises mas nós precisamos reforçar isso é um papel importante de cada um de nossos estados em relação a garantir as redes sociais funcionando dentro da estratégia principal da campanha majoritária aqui do presidente Lula no mais é só dizer que para mim essas são as eleições das nossas vidas essa eleição nós vamos garantir esperança para o Brasil para o povo pobre para a democracia contra o fascismo não tenho dúvida presidente Lula vice-presidente Alckman que no dia 30 o povo brasileiro vai garantir a vitória de vocês no primeiro turno e o nordeste brasileiro o norte irão garantir essa vitória aumentando os votos né Helda no dia 30 de outubro garantindo a vitória do presidente Lula muito obrigado vamos à luta e ao trabalho obrigado Camilo antes de Alagoas então para terminarmos a Paraíba o nosso querido meu colega vice-presidente do Senado da República foi candidato também ao governo da Paraíba senador veneziano Vital do Rede minhas senhoras meus senhores os meus cumprimentos presidente Lula presidente Alckmin nossas saudações saudações essas que já foram dirigidas a todos os presentes à imprensa eu quero aqui presidente cumprindo rigorosamente o apelo correto e pertinente do nosso coordenador senador amigo e companheiro Randolfo Rodrigues dizer rapidamente por estar contemplado nas falas de todos e todas as companheiras no didatismo que foi expressado pelo nosso governador senador Flávio Dino trago a palavra do MDB paraibano que esteve desde o princípio A ao seu lado trago aqui a palavra de reiteração do apoio da senadora Nilda Gondim e a plena confiança porque nós sabemos muito bem o que nós estamos a disputar aquilo que foi dito esse chamamento que é fundamental para que nós reforcemos renovemos e mais do que isso por necessário ampliemos a participação dos brasileiros que vão distinguir os momentos que nós haveremos de ter de um Brasil repacificado de um Brasil reunificado sobre a sua gestão sobre a sua sensibilidade sobre o seu espírito cristão e humano então meu agradecimento pelo carinho que o senhor nos teve e nos tem e a certeza de que estaremos sempre juntos um grande abraço obrigado a todos e a todas obrigado veneziano antes de passar então voltar a Alagoas Alagoas nunca falta eu tenho a enorme satisfação de comunicar a todos os colegas aqui presentes que ainda há pouco saiu a pesquisa IPEC a primeira rodada Lula tem 51% no segundo turno o cara do autoritarismo tem 43% isso não são votos válidos isso aí ainda estão incluídos os votos válidos essa diferença aí aumenta então vamos vamos então passar aí ao governador Paulo Dantas e a Renan Filho os dois falam juntos eu falo depois Renan Filho fala também gostaria de agradecer ao presidente Lula Paulo só corrigir então 54% a 46% nos válidos só para fazer um ajuste 54% a 46% nos válidos eu quero agradecer ao presidente Lula por ter ido a Alagoas por ter nos ajudado na eleição foi fundamental presidente a sua contribuição a contribuição também do presidente Alckmin quero agradecer o nosso líder político nosso senador Renan Calheiros o nosso senador eleito agora ex-governador Renan Filho que teve uma bela votação agora na eleição no último domingo nós estamos assim presidente muito motivados por pouco não ganhamos a eleição no primeiro turno conseguimos colocar mais de 300 mil votos na frente do segundo colocado saiu também uma pesquisa agora em Alagoas já nos colocando com 60% dos votos válidos o senhor com 64% também dos votos válidos ampliando a votação que teve no primeiro turno e tenho a certeza o senhor que não vai faltar empenho dedicação nós vamos andar com a mesma alegria que andamos no primeiro turno com o mesmo compromisso apresentando o que nós fizemos anteriormente que nós estamos fazendo em nosso projeto de desenvolvimento para Alagoas e eu tenho certeza que nós vamos concretizar tudo isso com a vitória do senhor eu que fui prefeito quando o senhor foi presidente e eu sei o quanto a minha cidade avançou o quanto Alagoas avançou e o quanto o Brasil cresceu também e nós vamos elevar essa mensagem porque o senhor realizou muito e o presidente que aí está não faz nada quer destruir a democracia destruir a liberdade é autoritário e eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros querem mudar e querem colocar um presidente carinhoso trabalhador sensível e que prioriza quem mais precisa e esse o nosso desafio o nosso trabalho e vamos chegar lá juntos com fé em Deus e eu quero recebê-lo novamente lá em Alagoas com o Siri mole estou com a minha agenda aberta para Alagoas vamos embora vamos embora para a gente andar conversar com as pessoas e alcançar mais uma vitória agora no segundo turno muito obrigado a todos cumprimentar o nosso líder na Câmara o deputado Isnaldo Bulhões também que é um grande companheiro e se elegeu muito bem agora parabéns aos governadores eleitos deputados eleitos os senadores eleitos também e vamos juntos para eleger agora no segundo turno o nosso presidente Lula um abraço para todos obrigado Paulo Renan para terminar aqui para a gente ouvir o vice-presidente o presidente presidente eu vou ser bastante breve o senador Renan já falou aqui boa parte do que eu queria dizer o governador Paulo Dantas também um prazer enorme presidente Lula nós estamos todos muito animados com esse segundo turno sabemos que o senhor vai ganhar a eleição o senador Marcelo Castro fez aqui uma avaliação que eu concordo nós temos aí aproximadamente 93% dos votos no primeiro turno divididos entre Lula e o outro candidato 7% de votos da terceira via que são mais identificados com a gente alguns que eram mais com ele parece que já foram no primeiro turno e nós vamos conquistar esses votos em maioria no segundo turno para ampliar essa diferença de 6 milhões de votos que o senhor teve conte com Alagoas a gente percebeu na eleição de lá presidente eu fiquei assim muito feliz pela identidade que o senhor tem conosco em Alagoas nós dois tivemos exatamente o mesmo percentual de votos e eu tenho dito a Paulo Dantas que se Lula cresce cresce a gente em Alagoas então nós vamos trabalhar duro pela sua eleição porque a sua vitória é a vitória nossa a vitória do povo alagoano e a vitória do povo brasileiro tamo junto muito obrigado obrigado Renan eu queria agradecer também eu queria só antes de passar para o vice-presidente Alckmin também agradecer a compreensão dos demais colegas ressaltar e agradecer aqui Beto Faro Paulo Rocha líder meu líder da minoria no senado Jean Paul Prats que aqui estão presentes demais colegas deputados federais aqui presentes fazer uma lembrança fazer aqui um convite o movimento direito já fora pela democracia amanhã realiza um ato pela democracia e pela candidatura de Lula e de Alckmin o movimento direito já que é liderado pelo nosso querido Fernando Guimarães será na Casa Portugal a partir das 19 horas de amanhã então quem ainda estiver aqui em São Paulo não é isso Fernando Fernando levante a mão aí governadores senadores estão presentes Casa Portugal 19 horas amanhã ato da frente ampla pela democracia em defesa da candidatura da democracia que é a chapa Lula e Alckmin e ato contínuo vice-presidente Geraldo Alckmin presidente Lula presidente Lula Janja senadora Cátia Abreu governadora Fátima governadora Regina companheiras e companheiros uma palavra telegráfica mas é um dia histórico a reunião aqui de todas e todos vocês pessoas com grande espírito público experiência competência do Brasil inteiro e num dia também histórico 5 de outubro 34 anos como disse o senador Contarato da constituição presidente Lula estava lá Renan estava lá eu estava lá nós três éramos menor de idade naquela época o Jader Barbalho Jader também Paim Paim mais alguém e o tempo passa e nós estamos aqui para fazer valer as palavras do Ulisses Guimarães que ela continue ecoando como alerta a toda a sociedade brasileira tivemos uma grande vitória no primeiro turno expressiva vitória e vamos ter uma vitória ainda maior no segundo turno pelo interesse da nossa população me permitam uma saudação afetiva ao senador Giordano senador aqui por São Paulo que se soma a nós aqui muito bem vindo o outro senador de São Paulo José Serra também declarou aliás presidente Lula os seis sete ex-presidentes do PSDB declararam apoio Teutônio Vilela Pimenta da Veiga o José Serra o José Aníbal o Tasso Gereissat o Fernando Henrique é óbvio o estadista o ex-presidente da república todos eles também declarando apoio e um outro sintoma importante com o presidente Lula a economia vai recuperar muito mais de pressa pela credibilidade o presidente Lula tem repetido credibilidade estabilidade previsibilidade vai vir investimento rápido para recuperar mais rápido a nossa economia aliás dois grandes economistas que não estavam conosco presidente Lula no primeiro turno já declararam apoio já estão ajudando Armínio Fraga e hoje Perso Arida também ajudando enfim agora é campanha é pedir voto é percorrer aí o Brasil todo e eu não sou psiquiatra eu sou anestesista então eu vou encerrar porque eu quero todo mundo acordado e animado vamos lá dia 30 Lula só lembrando ninguém sai sobretudo agora pela próxima fala que teremos teremos a foto ao final eu eu fazer aqui o ato falo que cometi esqueci de lembrar do seguinte na pesquisa quando o Camilo trouxe o número os números de agora do IPEC que não devem ser motivo para não deve ser motivo para nos acomodarmos mas para lutarmos mais a diferença conforme o IPEC e conforme o resultado consolidado no primeiro turno aumentou de 5 para 8 pontos então sobretudo agora depende do nosso engajamento para ampliarmos ainda mais essa diferença tá bom senhoras e senhores com a palavra agora o futuro presidente da República Federativa do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva feliz o candidato que tem a quantidade de companheiros que eu tenho nessa reunião aqui obrigado obrigado pelo que vocês já fizeram e quando vocês fizerem mais eu vou agradecer mais quero dizer para vocês que todo mundo aqui já fez caldo de cana garapa uma vez todo mundo já fez suco de laranja a gente espremendo sempre tem um pouco mais então veja eu acho que é possível e aqui eu tenho certeza que nós vamos ganhar as eleições em São Paulo nós vamos repetir a vitória em Minas Gerais nós vamos ganhar no Rio de Janeiro e a gente vai em estados que teoricamente são difíceis mas a gente vai para o Rio Grande do Sul nós temos muita coisa para buscar no Rio Grande do Sul nós tivemos um companheiro candidato que ninguém acreditava pois ele teve quase que empatou com o candidato do PSDB ou seja ele chegou a ter 26% dos votos então existe Santa Catarina nós fomos para o segundo turno era impensável imaginar que em Santa Catarina a gente tivesse alguma chance porque a gente lia na imprensa de que Santa Catarina era o estado mais bolsonarista eu não sei das quantas teve até um senador que disse Lula não vem aqui que aqui todo mundo é Bolsonaro pois nós conseguimos ir para o segundo turno lá e eu pretendo fazer outro comício foi o maior comício da história de Santa Catarina e nós vamos repetir eu quero dizer para vocês que eu gosto de comício gosto de passeada gosto de carreata eu sinceramente acho o Flavio Dino que campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas a gente tem que sentir o bater no coração das pessoas a gente tem que ver a manifestação a reação das pessoas em cada palavra que a gente fala eu sei que vai ter debate não sei ainda se já está organizado o debate mas eu não vou fazer mais debate do que o necessário eu posso fazer um ou dois debates mas eu quero ir para a rua conversar com esse povo é preciso não só conversá-lo mas prepará-lo porque a gente vai ganhar e a gente sabe das dificuldades que a gente vai ter de recuperar o espírito civilizatório desse povo a capacidade de exercício da democracia e recuperar companheiros governadores o ente federacionismo eu tenho dito que ganhando as eleições na primeira semana eu quero convocar uma reunião de governadores eleitos para que a gente discuta a relação entre os entes federados e depois convocar um dos prefeitos da cidade porque não é possível imaginar um presidente governar o país sem conversar com governadores sem estabelecer convênios e padrões de relacionamento com os governadores e muito menos não é possível um país achar que é rico as cidades são pobres é preciso conversar com o prefeito porque é na cidade que está o problema da educação é na cidade que está o problema da saúde é na cidade que está o problema de transporte é na cidade que está o problema da fome então é lá que nós temos que conversar com quem foi eleito para assumir a responsabilidade de governar e falo de coração nunca antes na história do Brasil um presidente tratou os prefeitos como eu tratei quando eu fui presidente da república a gente criou a gente criou uma sala de prefeitura dentro da casa civil a gente criou um gabinete de prefeitura em cada superintendência da caixa econômica federal nas capitais porque a gente queria evitar que um prefeito de uma cidadezinha pequena que não sabe nem fazer um projeto para reivindicar as coisas para a sua cidade ficasse perambulando em Brasília pedindo ajuda de um deputado às vezes não conseguindo audiência com o ministro então a gente queria que ele fosse tratado com decência e com respeito a gente tinha vontade de fazer obra mas para nós que queremos fazer obra grande é muito importante o prefeito fazer uma obrinha que custa um milhão de reais uma obrinha que custa 500 mil reais às vezes aquilo numa cidade vale muito mais do que um viaduto numa cidade grande e aí eu aprendi aprendi com a companheira Miriam Belchior que foi secretária de planejamento em Santa André que os governantes precisam aprender a gostar a respeitar inaugurar obras pequenas porque elas valem tanto quanto as obras grandes às vezes o povo se utiliza mais dela do que das obras grandes um aeroporto não é todo mundo que vai é uma parte da sociedade muitas coisas que você faz é para uma pequena parte da sociedade uma grande rodovia é muito importante para quem tem carro e para o povo que anda a pé será que um assaltozinho na rua que ele mora não é melhor não é imprescindível então isso eu quero estabelecer com os prefeitos ou seja os prefeitos vão participar ativamente sabe da política de governança que nós pretendemos fazer não sei se vocês se lembram quem foi governador quando nós lançamos o PAC dia 27 de fevereiro de 2007 o PAC foi um pensamento nosso mas foi uma construção com todos os governadores do Brasil até o teu adversário do Pará foi chamado para dizer qual era a obra que ele achava que era importante qual era a ferrovia que ele achava que era importante porque quando você ganha as eleições para presidente você não ganha o mandato de dono do Brasil você ganha na verdade quase que o papel de síndico você tem que administrar não seus interesses os interesses da sociedade da mesma forma que os governadores eleitos eles representam os interesses da sociedade do estado dele o prefeito da cidade e a gente vai tratar isso com muito carinho com muito carinho com muito respeito porque é isso que o povo está precisando bem eu eu estava dizendo agradecendo ao Lupe que veio aqui em nome do PDT anunciar o apoio que foi o apoio aprovado por unanimidade por toda a direção do PDT eu fiquei muito feliz eu estava lembrando para o Lupe quando eu fui na Avenida Atlântica pedir o apoio do Brizola em 1989 coisa mais difícil que eu fiz na vida primeiro porque eu jamais imaginei que eu pudesse ir para o segundo túnel e o Brizola não segundo quando eu cheguei na Avenida Atlântica tinha um monte de gente xingando eu e a Benedita da Silva e quem foi comigo e terceiro o Brizola me fez uma proposta de renunciar o Brizola falou para mim ô Lula acho que é importante você renunciar eu renunciar e a gente apoiar o Mário Covas que foi o quarto colocado eu falei ô Brizola eu não estou falando de pesquisa eu tive 500 mil votos a mais do que você se o povo quisesse o Mário Covas eu tinha votado no Mário Covas é que nem o Ciro em 2018 querendo com a Dado e renunciar para ele ser o candidato para ele ter para o segundo turno quem quer ir para o segundo turno tem que passar pelo primeiro não tem alternativa não tem como cortar caminho a pessoa precisa disputar as eleições então eu fiquei muito feliz com o apoio do PDT a companheira Simone acaba de lançar o manifesto dela é um manifesto bom um manifesto que faz das críticas que ela fez durante a campanha um manifesto que apresenta cinco propostas sabe para ser colocado no programa de governo e eu acho eu acho muito importante que seja assim não é um apoio formal é um apoio programático e ela quer continuar na rua defendendo as coisas dela ela me disse que não sabe o que vai fazer não sabe o futuro da vida dela eu falei Simone em 1978 eu disse que era meu último mandato no sindicato em junho de 1978 eu disse e achava que era sabedoria plena eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política eu achava que era o máximo dois meses depois eu estava na rua fazendo campanha para o Fernando Henrique Cardoso que estava sendo candidato na sublegenda contra o Franco Montor aqui e hoje eu fiquei feliz além do apoio do Lupe além do apoio da Simone aí eu vi algumas fotografias aqui devem ter sido publicadas pelo Fernando Henrique Cardoso alguém muito ligado a ele fotografia da nossa relação o Fernando Henrique Cardoso participou no colégio na reunião de fundação do PT depois eu fiz uma reunião com 90 deputados para tentar levar todo mundo não sei se o Jard participou lá em São Bernardo do Campo para criar um partido aí queria que eu mudasse o nome do PT eu não aceitei mudar então ficamos nós mesmos mas eu vi a fotografia do Fernando Henrique Cardoso eu fiquei emocionado porque eu não foi o Fernando Henrique Cardoso que foi pedir voto para mim que foi pedir para me ajudá-lo eu era presidente do sindicato quando ele se colocou como candidato eu reuni os sindicalistas chamados progressistas que tinha naquele tempo o Arnaldo que era presidente do sindicato de Santos eu o alemãozinho lá em São Paulo e nós fomos atrás do Fernando Henrique Cardoso na cena madureira na cena madureira dizer para ele que a gente queria fazer a campanha dele e depois ele foi suplente derrotamos um outro cara de que eu virei muito amigo depois da arena o Cláudio Lembo que é uma figura extraordinária como ser humano e o Fernando Henrique Cardoso por ser suplente assumiu quando o Fernando Henrique Cardoso quando o motor foi governador e eu queria dizer para vocês explicitamente a gente precisa acabar com a figura do suplente gente o senador tem que ser o segundo mais votado ou seja você tem a disputa o segundo mais votado vai lá e assume porque o cara tem voto é uma coisa mais democrática para a gente poder governar esse país sabe então eu quero agradecer ao Fernando Henrique Cardoso hoje ó eu falei com o filho dele com o Paulo Henrique disse que eu e você gostaríamos de fazer uma visita ao Fernando Henrique Cardoso ele está com acho que com 92 anos não sei se ele está com algum problema outro de saúde e eu disse para ele que eu e você queríamos visitar ele nós não queríamos fotografia nós não queríamos gravação de nada a gente só queria fazer uma visita humanitária de velhos companheiros já que a vida sabe a vida é dura e ela passa e muitas vezes a gente não percebe bem todos vocês sabem o que vocês querem e o que eu quero todos vocês entraram na política porque vocês sonham em fazer alguma coisa de benefício para alguém pelo menos o histórico de vocês eu de vez em quando já de barbá eu falo o seguinte em 82 hoje quando alguém fala mas o Jade era conservador eu lembro que em 82 eu era presidente do sindicato de São Bernardo e eu tinha orgulho de no Pará dizer que você era o único deputado federal do Pará que enfrentava dois coronéis o Jabas Passarinho e o outro coronel Olacir sabe e eu cansei de brigar com o sindicalista dos bancários que achavam mas o Jade é de direita eu falo é de direita sabe mas é o único que nos representa aqui sabe então obrigado por você estar presente porque a vida também é contada de histórias e por contar em história eu queria lembrar vocês que a gente não pode medir as pessoas e o valor das pessoas se ganhou uma eleição ou se perdeu uma eleição a gente não pode medir porque tem gente que perde e é grande e tem gente que ganha e é pequeno toda a minha vida política começou quando eu perdi Kátia em 1979 nós fizemos uma grande greve nós ganhamos quase tudo que a gente se reivindicou e eu saí do estádio da Vila Euclides sendo chamado de traidor pelos trabalhadores os trabalhadores não queriam aprovar uma proposta que era boa e para eles não aprovar a proposta eu pedi para eles me daram um voto de confiança eles aprovaram o voto de confiança que eu pedi mas todos saíam me xingando de traidor em 1980 nós fizemos uma greve maior nós perdemos tudo inclusive mais de 15 mil trabalhadores desempregados e eu ganhei politicamente do que eu jamais imaginei ganhar foi a partir daquela derrota que os trabalhadores tiveram consciência do acerto de 79 e começaram a valorizar o nosso trabalho e aí surgiu o chamado novo sindicalismo brasileiro que resultou na criação de muitas coisas inclusive na luta pela democracia toda vez que eu estou num comício eu fico olhando a cara do povo tem gente que fala sem olhar para o povo tem gente que fala olhando para cima tem gente que talvez não goste de encarar as pessoas eu não consigo falar se eu não estiver vendo o comportamento das pessoas se tem uma pessoa que não está gostando eu tento mudar para agradá-la se tem uma pessoa que está gostando eu tento reforçar para agradá-la ainda mais e eu fico imaginando o que aquele povo deseja se a gente passasse um papelzinho aqui para todos vocês quando a gente fala democracia e não explico o que é democracia porque para o povo as palavras são mais difíceis de entender do que entre nós quando a gente fala que a gente está defendendo democracia a gente está defendendo liberdade política mas a gente está defendendo sobretudo o direito desse cara comer o direito desse cara estudar o direito desse cara morar sabe a gente tem que dizer para ele que ele tem os direitos e que não basta estar sabe num artigo da constituição sem regulamentação a gente não quer só gritar que quer comer a gente quer comer de verdade a gente não quer só sabe gritar que a gente tem direito a casa a gente quer casa de verdade sabe o povo pobre ele gosta de coisa boa Beto tem gente que acha que o povo pobre não gosta de coisa boa não vamos dar carne de segunda vamos colocar a roupa como é que fala aquela roupa que fica assim no canto aquela que tem um estrago vinho que o povo quer comprar nada disso gente o povo mais humilde quando eu era meteorológico eu não tinha muito dinheiro mas eu adorava me vestir bem uma garota quando olhava para mim ela olhava melhor se eu estivesse bem vestido se eu estivesse chique se eu estivesse uma outra filha ela vai ser um coitadinho eu não vou dar bola para ele então a gente só gosta do que eu quero é construir esse Brasil bom que o povo precisa gente não tem necessidade o povo não quer muito o povo não quer muito o povo só quer o que está na constituição já que nós fizemos nós garantimos no capítulo 5 tudo que o povo tem direito e até hoje muita coisa não foi regulamentada inclusive o trabalho igual e salário igual da mulher não existe razão porque essas coisas não acontecem como é que pode um presidente da república passar 4 anos sem reajustar o salário mínimo qual é a lógica qual é a lógica de passar 4 anos sem reajustar a merenda escolar não existe lógica gente você faz teste de gasto para que? para garantir que os banqueiros recebam o que lhe é devido e para cortar os benefícios do povo é isso? então eu quero que vocês saibam que eu vou votar com a disposição de trabalhar mais e fazer mais companheiro Paim que é especialista em aposentadoria Helder no meu tempo de presidente o trabalhador não apresentava mais documento para se aposentar a gente inverteu a lógica era a previdência que mandava uma carta para o trabalhador companheiro Helder Barbalho você já atingiu 35 anos de trabalho sua aposentadoria está calculada seu salário é de tanto pode comparecer na agência tal para receber era assim era assim a partir de 2005 foi com assim uma mulher gestante quando ela ia dar luz no hospital ela recebia o salário o pré-natal dela quase que junto com a criança a gente primeiro esperava ela beijar a criança para depois falar está aqui seu dinheiro você tem direito hoje as pessoas estão ficando quatro anos na fila para receber uma aposentadoria tem quatro milhões de pessoas esperando para fazer uma perícia médica ou Kátia demorava quase 12 meses o cara ficava esperando e não tinha médico porque naquele tempo resolveram privatizar os peritos da previdência nós votamos contratamos os peritos para a previdência criamos um call center com o número 135 e a partir dali as pessoas se aposentavam as pessoas faziam perícia em cinco dias aqui em São Paulo tinha programa de rádio só para ir cobrir fila no NSS de manhã fila era programa gente fazia daquela fila uma profissão tinha gente que levantava duas horas da manhã ia para a fila para guardar lugar quando você chegava o cara falava ó quer me dar uns dez pila aí eu te dou meu lugar era assim a gente provou que era possível mudar esse país gente e a gente mudou opa e você falou coisa aí que a gente precisa falar o povo não se lembra e a direita não tem nenhum interesse de dizer as coisas que a gente fez eu de vez em quando as pessoas falam pô Lula você tem que falar novo tem que ter um discurso novo e eu fico pensando pô eu quero um discurso novo eu já fiz discurso aqui falando de química fila de novos materiais eu também aprendo a falar as coisas mas o povo ainda quer comer o povo quer emprego o povo quer trabalhar o povo quer as coisas que ele sempre quis nesse país e que nunca teve como é que se explica o estado do Mato Grosso tem 30 milhões de cabeças de gado 3 milhões e meio de habitantes e uma mulher se cai na fila do açougue para pegar um osso como é que se explica não tem explicação porque é falta de responsabilidade de quem governa que não garante isso nós vamos ter que voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida nós vamos ter que voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida nós vamos inovar o BNDES vai voltar a colocar dinheiro para fazer a economia funcionar nós não queremos que o BNDES fique emprestando só dinheiro para as grandes empresas não emprestar para pequeno e médio empreendedor empreendedor individual a pessoa que quer fazer uma oficina de consertar bicicleta de motocicleta uma pequena padaria de fazer pão um pequeno instituto de beleza ela tem que ter um lugar onde ela pega o dinheiro emprestado vai dar o calote vai dar o calote de quem é a diva de um trilhão e setecentos bilhões que o estado tem não é do pobre vamos criar um fundo garantido você que é da caixa econômica ou índio vamos criar um fundo garantido para a gente poder financiar essa gente nós temos que fazer coisas diferentes é para isso que eu quero votar a ser presidente eu só tenho sentido eu votar para fazer mais do que eu fiz eu sei que não é fácil mas com a relação que eu tenho com vocês com a relação de amizade que eu gosto de construir com os entes federados eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar a volta por cima eu não tenho problema com o argo negrócio eles é que tem comigo eu não tenho problema porque eu tenho consciência a carta foi ministra inclusive sabe que no período da dilma nunca faltou financiamento eu lembro sempre a medida provisória 452 de 2008 que resolveu a securitização de uma dívida de 85 bilhões de reais em que eles estariam quebrados até hoje se a gente não fizesse aquilo ninguém nunca me agradeceu então eu pergunto para a pessoa me diga porque esse cara é contra o Lula porque esse cara não gosta da Dilma é por outra razão talvez porque a gente não facilitasse a compra de arma não é por falta nem de financiamento no nosso tempo de governo comprava uma coletadeira para pagar 2% de juros ao ano hoje paga 14 paga 18 então por que que é contra por que que é contra não há sentido deve ser um problema eminentemente ideológico sabe quem é que abriu o mercado quantas viagens eu fiz levando todo mundo embaixo do braço levava o etanol levava o biodiesel levava carro verde eu levava tudo embaixo do braço para vender cansei de fazer embaixador chorar embaixada em reunião de embaixadores tentando vender as coisas do brasil e vender sobretudo a agricultura eu não faço parte daqueles que se acham modernos e acham que exportar comodos é um atraso o bom é exportar produto industrial nós temos que saber cada tecnologia que tem num grão de soja hoje nós temos que valorizar o que a engenharia a engenharia genética fez no campo um frango que a gente demorava 90 dias para comer hoje é 35 dias um boi que era 48 meses hoje se mata em 15 ou 18 meses isso é evolução é engenharia genética é tecnologia então a gente não precisa falar mal de um para falar bem de outro a gente quer continuar exportando commodities para tudo quanto é coisa sabe exportar soja milho algodão feijão arroz tudo que a gente puder mas a gente quer exportar outras coisas também a gente quer ter uma indústria forte competitiva para isso nós temos que investir em coisa que nós não investimos sabe eu acabei com uma história a investir educação é gasto não pode mais fazer universidade esses dias o Ciro me fez uma crítica por conta do FIES o FIES vai voltar vai voltar e nós vamos financiar porque é a oportunidade que a gente tem que dar a meninada de estudar de fazer o financiamento e a gente dizia no FIES se a pessoa se formar e for prestar serviço público essa pessoa não precisa pagar a dívida ela vai pagar a dívida depois que ela se formar quatro anos depois dela formada ela começa a pagar a gente tem como cobrar não financiar é não acreditar de que o povo brasileiro é honesto é decente a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo é caloteiro a gente tem que ter em mente que todo mundo é honesto até a prova em contrário é isso então companheiros eu você não sabe a alegria eu não sei se a imprensa tem a dimensão do valor dessa reunião aqui e eu quero que vocês saibam que nós vamos ganhar Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo e vamos lá para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina fazer com que pudessem a volta vamos para o Paraná cadê a Gleice a Gleice a Gleice tem que saber que nós precisamos fazer um rato no Paraná nós temos que falar com o povo do Paraná porque lá também tem gente passando fome tem gente desempregado e sobretudo eu quero agradecer ao meu Nordeste eu falo do Nordeste porque o Nordeste sobretudo a começar de Pernambuco é o estado mais revolucionário do Brasil quando ninguém pensava em fazer guerra em 1817 Pernambuco já quis fazer a primeira independência depois de 1824 Pernambuco quis fazer a confederação do Equador chamou o Ceará chamou o Rio Grande do Norte quando foi chamar a Bahia foi traído e prenderam o Frey Caneca e enforcaram ele mas sobrou o Abel e Lima filho do Frey Caneca que foi para os Estados Unidos e foi general junto com Bolívar depois ele teve um caso com a sobrinha do Bolívar o Bolívar mandou ele embora então então gente esse país tem história o Nordeste antes de 1808 antes da coroa chegar aqui era a parte rica do Brasil por conta da cana-de-açúcar aí depois que veio a coroa e começou a descobrir ouro aí a riqueza veio para cá e o Nordeste foi ficando pobre esquecido e não tem que ser pobre não tem que ser esquecido então o governo é o seguinte o Nordeste você já chupou cana com o dente depois que você masca masca se for colocar em uma máquina sai um pouquinho mais de caldo se você passar a segunda vez vai sair tem muito voto para mim no Piauí não se contente com 75% cara você deu um paradigma baixo aqui para os outros estados então gente é o seguinte olha pense em uma coisa a Kátia falou eu estou apaixonado mesmo Kátia pense num homem de 76 anos apaixonado quando eu falo todo dia 76 de idade presta atenção 76 anos de idade energia de 30 e tesão de 20 pode acreditar é com essa força de vontade que eu vou ganhar as eleições e junto com vocês vamos recuperar esse país obrigado meus queridos companheiros obrigado por tudo e contem comigo quem quiser fazer com isso é só mandar agenda todo mundo para cá bora bater a foto aqui vamos lá para cá vamos juntando aqui vamos juntando aí estuque vai dirigindo aí a foto olha o seu caderno tira essa caderno tira aquela mesa lá põe aquela mesa para trás tira essa caderno pega pra mim por favor top 13 motivos para Lula voltar sabe acabar com a fome cuida da saúde investe na educação e ciência gera emprego e renda controla a inflação promove a igualdade regional preserva o meio ambiente protege as mulheres respeita a diversidade valoriza a cultura investiga a corrupção luta pela democracia defende a soberania e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Lula foi julgado sem crime e sem prova, só para tirar ele da eleição de 2018. Pior, o juiz depois virou ministro do candidato eleito. Uma imensa vergonha. Mas a justiça entrou em campo e anulou esse jogo sujo. Agora, Lula vai ser de novo nosso presidente. Esse é craque. Tá vendo só? Confia no cara, rapaz. Agora vem comigo que faz velho. Assim? Lula lá! Com o Lula o Brasil vai virar comunista. Você de novo, cara? Melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. Ele foi presidente e nunca fechou. Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula o Brasil virou foi a sexta economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Hum! Não acredite em velhos fantasmas. Agora é Lula presidente. O Brasil da esperança. Sabe o craque do time que comanda o rolar da bola, articula a jogada e garante o esperado gol? Ele inflama a torcida, mas não pode jogar sozinho. No gramado chamado Brasil, quem completa um time campeão são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que jogam ao lado do presidente para garantir que as suas ideias saiam do papel. É preciso a gente lembrar que não dá pra votar apenas no presidente da república. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim. Pra gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Conheça o time do PT e do Lula no seu estado. Acesse casa13.pt.org.br Meus amigos e minhas amigas, Hoje, as famílias vivem um verdadeiro desespero para botar comida na mesa. Enquanto o salário não cresce, o preço da comida aumenta todo dia. No nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer o churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo. Lula lá! Quer saber tudo o que o Lula e o PT fizeram pelo seu estado e pelo seu município? Na Casa 13 tem! Visite o nosso site e tenha acesso a um conteúdo exclusivo para você baixar e compartilhar nas redes. Cards, cartilhas, logos, materiais para impressão, vídeos e muito mais. A gente sabe o que o Lula e o PT fizeram pelo Brasil. Acesse a Casa 13. Na Casa 13 tem! Chama! Chama! Isso é prova de amor! Olha, eu tô aqui pensando em você, meu nome é saudade, sobrenome é querer Querer te ver porque meu coração ficou mal acostumado Ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado, feito filho sem mãe E eu, sofrendo, querendo o meu ex, love, love, avisei no meu coração que você vai voltar Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha, depois de você desandou Estrela da minha vida, você me faz também Arranca do meu peito essa aflição Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha, depois de você desandou Isso sim é prova de amor Para começar o dia em boa companhia, buscar notícias do PT Tudo bem, buscando notícias do PT Quarta-feira, 22 de junho, você está ouvindo notícias do PT Acordou sem tempo? A gente atualiza enquanto se desloca ou se exercita Gilmar Tato, bom dia secretário Bom dia Amanda, bom dia a todos os ouvintes Não gosta de almoçar sozinho? Olha quem pode convidar pra estar com você Eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais criou o emprego Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui Achou muita informação? Não se preocupe, na sexta a gente resume Eu sou Thais Ladeira e esse é o 13 Minutos Podcast semanal de notícias PTCast A voz do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras Ouça pelo nosso site ou principais agregadores O que é isso aí menino? Aumente esse som Lula é o cara, o cara é o Lula O coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer A sua história se parece com a de tanta gente A ver a dizer Tempo bom pra se viver Pois você é diferente Adivira o sol Nosso povo vai brilhar O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você Lula é o cara, o cara é o Lula O coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil E faz o Lula é o cara é o cara, o cara 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 é o cara é o cara é o cara, o cara é o cara é o cara é o cara é o cara, o cara é 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 o cara E aí